Vou ver só aqui com o Sérgio. Sim, sim, eu estou a ver que estou ali naquela. Não há dúvida. Mas eu só estava a ver se estava a apanhar em uma. Sim, Jorge, olha aqui. Viva. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Um abraço. 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 Obrigado. 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 Muito boa tarde a todos os confrados que estão a assistir por videoconferência. Nós estamos neste momento aqui no acolhimento de confrados e convidados que vão participar na sessão presencialmente e por isso peço a vossa paciência de cinco breves minutos para podermos começar a nossa sessão. Muito obrigado e até já. Obrigado. 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 Muito bem, pedia só aos presentes que se sentassem para nós podemos dar a iniciação. Vamos então dar início à nossa sessão de hoje da Classe de Letras. Muito boa tarde a todos os confrados presentes aqui no Salão 9 da nossa Academia, também aos convidados presentes aqui no Salão e aos confrados em número de 57, pelo menos, confrados e convidados que já estão a assistir à sessão em modo remoto, em videoconferência. Muito boa tarde a todos. Permitam-me um cumprimento especial aos convidados institucionais que se juntam a nós nesta sessão evocativa, nesta sessão de celebração do centenário de nascimento de Jorge Bosco Macedo, com o título de historiador e pedagogo, o título da nossa sessão. Um cumprimento à Academia Portuguesa de História, aqui representada pela sua Presidente, professora doutora Manuela Mendonça, a quem agradeço em nome também do Presidente da Academia das Ciências de Lisboa a sua presença aqui entre nós. Um agradecimento à Academia de Marinha, representada pelo nosso académico e académico da Academia de Marinha João Abel da Fonseca, em representação do Presidente da Academia, o Sr. Almirante Francisco Ridal Abreu, também os nossos agradecimentos pela presença. Um agradecimento à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, representada pelo Diretor da Área de História, nosso colega Irmão Gil de Fernandes, em representação do Diretor Miguel Tamen, muito obrigado pela sua presença. E um cumprimento à Universidade Católica, aqui representada pelo antigo Reitor e nosso académico, Manuel Braga da Cruz, em representação da Sra. Reitora Isabel Capelo Agil, a quem também agradeço em nome, a todos, em nome do Presidente da Academia, a presença nesta sessão. Cumprimento, naturalmente, todos os amigos, antigos alunos, também familiares, que vejo alguns e certamente outros que estarão a seguir em modo remoto, familiares de Jorge Borges de Macedo, dizia que quiseram associar-se a esta evocação da sua figura como historiador, e pedagogo, por ocasião, do centenário do seu nascimento. Esta é a primeira sessão da Academia das Ciências de Lisboa, que decorre em formato presencial, após a fase de confinamento que nos obrigou a reinventar modalidades de encontro científico, mas que nunca implicaram distanciamento académico. Pelo contrário, temos vindo a constatar, com imenso agrado, uma participação acrescida, quer de académicos, quer de convidados, nas nossas sessões quinzenais. Ao longo deste ano tão incomum, o Presidente da Classe de Letras, Jorge Gaspar, tem contato com a minha colaboração na Presidência, de algumas das sessões, o que tenho sempre feito com imenso agrado. É um exercício de rotatividade que expressa o perfeito entendimento da Presidência da Classe de Letras sobre esta componente de serviço académico, de quem preside para que outros usem da palavra, sempre sábia, na transmissão e partilha do seu conhecimento. Para a ação de hoje não faltariam razões a Jorge Gaspar para presidir aos trabalhos académicos que aqui se vão desenrolar. Foi aluno e colega de Jorge Borges Macedo na Faculdade de Letras e, como geógrafo que bem se preza, é um bom conhecedor do legado científico do homenageado. Afinal, a história e a geografia são áreas tão próximas que se têm mantido unidas na mesma secção da Classe de Letras da nossa Academia. Infelizmente, telefonou-me há pouco o Jorge Gaspar, imensamente comovido, informando que tinha acabado de falecer um grande amigo do seu de infância e companheiro de jornada científica que o impedia de estar a assistir a esta sessão. As palavras que o Agui tinha no texto eram não propriamente combinadas com ele, mas eram um desafio para que Jorge Gaspar desse no final da sessão justamente o testemunho, porque ele fez questão de o prefazer hoje aqui na sessão, um testemunho da sua admiração intelectual por Jorge Borges Macedo. Teremos certamente esse testemunho nas atas escritas deste encontro, mas queria expressar aqui a tristeza imensa de Jorge Gaspar não se poder associar aos contos. Mas essa irmandade, dizia eu, entre a história e a geografia que Jorge Gaspar tão bem representa, mas a história e a economia também reclamam essa irmandade, pelo menos para alguns que não se cansam de demonstrar a imperfeição de uma se não se auxiliar da outra. Assim o fez magistralmente Borges Macedo, assim o procuro modestamente seguir e por isso pedi ao Jorge Gaspar o gesto generoso de prescindir ele hoje da presidência da sessão para que eu pudesse desta forma testemunhar a ligação próxima, no plano intelectual e também pessoal, que me une a Jorge Borges Macedo. Porque a sessão vai ser longa, e isto é já um aviso prévio aos intervenientes na sessão sobre a necessidade do controle do tempo, no qual o controle do tempo eu vou ser extremamente rigoroso, mas porque a sessão vai ser longa e foram impostas medidas drásticas de contenção do tempo aos intervenientes, serei o primeiro a dar o exemplo e deixar para um texto escrito, que espero possa integrar as atas da sessão de hoje, uma reflexão mais circunstanciada sobre o papel da história das ideias económicas na escrita da história económica e política de Borges Macedo. Será ocioso repetir o que tantos já disseram sobre o impacto da sua obra na historiografia portuguesa? Certamente que não, conforme espero, todos esperamos, que seja comprovado pelas comunicações que vamos ouvir esta tarde. Quem se interessa por temas de história portuguesa moderna e contemporânea, qualquer que seja a perspectiva de análise em que se situe, história política, história social, económica, intelectual, literária, institucional, tropeçará inevitavelmente em algum dos múltiplos livros e artigos que Borges Macedo escreveu. Tropeçará num bom sentido, para poder parar e tomar consciência de marcas e marcos que Borges Macedo deixou para que outros pudessem prosseguir ou criticar o seu legado. Buscando um ou outro exemplo em área de investigação que me é mais familiar, recorde-se o modo como, em textos da década de 50, do início dos anos 50, analisou as quebras no fluxo do ouro brasileiro no final do reinado de Dom João V e no início da governação pombalina, para explicar a política de fomento industrial indispensável à diminuição do déficit comercial, que antes era saudável com o ouro de Minas Gerais. Ou o modo como compreendeu as limitações competitivas da indústria portuguesa nos finais do século XVIII e inícios do século XIX, devido à sua fraca dotação tecnológica e à escassez de formação de capital humano. Quem não tropeçou nestes marcos que Borges Macedo deixou no início da sua carreira de historiador e de investigador? Estas simples ideias estiveram na base de filões de investigação produzida por inúmeros historiadores na segunda metade do século XX, mas também portanto que ainda hoje se socorrem dos trabalhos inspiradores de Borges Macedo. Mas a receita do seu sucesso não está ao alcance de todos. Em benefício da brevidade, limite-me a enunciar quatro pontos que julgo fundamentais para a compreensão do seu legado. Em primeiro lugar, o recurso básico e fundamental às fontes arquivísticas, a matéria-prima transformada pela escrita dos historiadores. Uma cultura histórica e literária de enorme profundidade e solidez, atento ao que outros escreveram, mesmo que deles discordasse ou que não lhe provocassem tanto entusiasmo ou um entusiasmo de monte. E nós sabemos bem como Borges Macedo era às vezes brutal e direto na crítica e nos comentários que fazia a textos ou a autores de que não gostava, mas ele era muito justo e generoso também em relação àquilo que parecia ser contribuições positivas no domínio da historiografia portuguesa. Em terceiro lugar, uma intuição certeira na antecipação de hipóteses de trabalho que se revelariam indutoras de conclusões pertinentes. Finalmente, uma capacidade de problematização da história portuguesa num quadro de especulação filosófica que nos conduz a um pensamento próprio sobre o sentido das continuidades, das constantes, das linhas de força, das prioridades, da identidade nacional, do devido histórico, sempre que ele aplicou estas suas preocupações filosóficas ao entendimento da história portuguesa. A um leitor de Borges Macedo não se pode pedir que concorde com o que ele disse ou que discorde do mundo que ele escreveu, mas é essencial que saiba e compreenda o que Borges Macedo escreveu, pois na sua vasta obra encontrará motivos de aprofundamento crítico em territórios explorados e por explorar da historiografia portuguesa. É com este espírito de contribuir para uma melhor compreensão do seu legado de historiador e de pedagogo que hoje aqui celebramos Jorge Borges de Macedo, na sessão da classe de letras da Academia das Ciências de Lisboa, recordando o centenário do seu nascimento. O nosso primeiro orador, convidado pela Academia das Ciências de Lisboa, é Sérgio Campos Matos, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que convido para se sentar aqui e fazer aqui a sua apresentação. Pedindo que seja colocado, não sei se há uma apresentação, Sérgio, para... Sérgio Campos Obrigado. O professor Jorge Braga Macedo e também o professor José Luís Cardoso me dirigiram para aqui estar hoje e que é um convite muito honroso. Eu devo dizer que não se está a ouvir. Vou retirar. Devo dizer que contactei pela primeira vez com a obra do professor Jorge Braga Macedo, ainda muito jovem, nos últimos anos do liceu, a partir de leituras, naturalmente nessa época, do dicionário de História de Portugal em que ele tinha colaborado, de Joel Serrão. Tinha tido um professor que tinha sido aluno dele e estimulou os seus alunos a lerem Jorge Braga Macedo. Então, para mim é uma grande honra aqui estar e queria saudar também, naturalmente, o senhor presidente da Academia das Ciências, o doutor Arthur Anselmo, o representante da Academia, desculpa, a presidente da Academia de História, a professora Manuela Mendonça, o representante da Universidade Católica, o professor Braga da Cruz, o representante da Academia da Sociedade de Geografia, o doutor João Avel Fonseca, e o diretor também da área de História da Faculdade de Letras, o meu colega Irmão Gil Fernandes, e naturalmente a todos os colegas investigadores, mestrandos, doutorandos, etc., que estarão a assistir a esta sessão. Bom, eu vou me sentar e vou então começar por anunciar qual será o tema desta minha intervenção que está neste momento a ser projetada. O meu propósito é tratar, em contexto, uma problemática relevante no pensamento de Jorge Bós de Macedo, a sua relação com o ensaísmo de António Sérgio e com os historiadores do seu tempo, que se estrearam nos anos 40. Centrar-me-ei em três tópicos em que se afirmaram as divergências do historiador em relação ao ensaísta. Primeiro, o uso dos conceitos, segundo, a concepção de História, terceiro, a concepção de Nação. O problema que levanto à partida é o seguinte, por detrás da crítica, por vezes radical, aos conceitos históricos usados por António Sérgio e à sua interpretação do passado nacional, não haverá também múltiplas afinidades entre os dois intelectuais. No tempo em que Jorge Bós de Macedo frequentou a Faculdade de Letras de Lisboa, 1939-44, a cultura historiográfica portuguesa era ainda dominada por um positivismo vulgarizado que se esgotava em eruditismo de escasso alcance. Por outro lado, vivia-se um tempo de forte polarização exacerbado pela Segunda Guerra Mundial. De ângulos diversos, ensaístas como Ortega Gasset e António Sérgio denunciaram o espírito de sistema e a mentalidade dogmática que imparava nesse tempo convulso de aceleração da história, dramatizado por um conflito total que teve consequências globais, incluindo, evidentemente, países neutros como Portugal. Bós de Macedo foi um observador atento e interveniente nessa realidade em trepidante mudança. A partir de um ponto de observação muito especial, a capital de um antigo império há muito subalterno na margem ocidental da Europa. Ora, esta nação situada, como diria mais tarde, numa conjuntura geopolítica específica, levantava problemas do maior interesse para o jovem historiador, que viria a interessar-se pelos problemas de interdependência de uma pequena potência como Portugal em relação a potências mais poderosas. Não surpreende, pois, que o tempo da guerra e logo depois da Guerra Fria, anos 40, 50, de extrema radicalização de posições, fosse muito marcado pela intensificação de usos instrumentais do passado e, consequentemente, por simplificações comandadas por conceitos a priori que também invadiram o campo historiográfico. Relembrem-se as suas palavras de 1981 acerca da historiografia em Portugal nos anos 40. Com raras exceções, avoltava a monomania documentista, solta e sem plano, o briquete erudito, o estiolamento crítico, com manifesta insuficiência para enfrentar o repensar da história de Portugal. No essencial, este diagnóstico coincide com o traçado por Vitorino Magalhães Godinho desde os anos 40 e era já evidente na tese de licenciatura de Borges de Macedo, depois publicada em livro A Situação Económica no Tempo de Pombal, 1951. O seu apurado sentido crítico e reflexivo cedo se foi revelando também em recensões e artigos publicados nas revistas Vertis e Seara Nova, de meados dos anos 40 a meados dos anos 50. De um outro ponto de vista, esses anos correspondem a um intenso envolvimento cívico e político na oposição ao Estado Novo, em ações promovidas por diversos grupos políticos, PCP, MUNAF, MUD, participando nomeadamente na Revolta da Mialhada, em 1946, e apoiando a campanha eleitoral de Norton de Matos, em 1949. Naquelas publicações periódicas, o jovem historiador dava especial atenção a três tópicos. A relevância das tradições nacionais em qualquer sociedade, num dado momento histórico, entre elas as que transportam consigo experiência política, caso da teoria da origem popular do poder real, então tratada, entre outros historiadores, pelo jovem Mário Soares. Dois, a ideia de que as comemorações históricas não devem desligar-se da investigação científica. E ainda, três, a atenção a problemas teóricos e metodológicos na escrita da história, envolvendo interesse por diferentes culturas historiográficas, com destaque para a francesa, a britânica e a brasileira. Muito jovem, Jorge Borges de Macedo tomou contato com a Seara Nova e revelou afinidades com o espírito seareiro. Mas, de certo, não com todos os seareiros. Antes, especialmente com Jaime Cortesão e com Raul Proença, a quem chega a qualificar de o grande Raul Proença. Com Jaime Cortesão é bem patente a proximidade, nomeadamente no que respeita à valorização de um sentido de coesão nacional, de projeção universalista, e à conexão entre fatores humanos, histórico-políticos e condições geográficas, um sentido de geohistória. Sem esquecer a herança republicana, também transmitida pelo seu pai, José de Macedo. Refira-se, por outro lado, a proximidade com Vitorino Magalhães Rodinho, de quem foi aluno e colaborador no ramo português da Sociedade Marc Bloch, com António José Seraiva, com quem colaborou na relevante História da Cultura em Portugal. Em 1950, Joel Serrão, com quem coeditou uma antologia de textos filosóficos, e Fernando Piteira Santos, entre outros. Em 1953, na revista Vértice, Jorge Borges de Macedo levantava um problema fundamental. Se o trabalho historiográfico constantemente se transforma com novas problemáticas que o tempo presente sempre implica, como evitar que a abordagem do passado caísse na parcialidade desse mesmo sempre conjuntural presente, permeável a paixões conjunturais. A sua resposta é do maior interesse. Situava o problema da verdade entendendo a História como ciência crítica em constante revisão, como acumulação de, e cito, sucessivas e simultâneas parcialidades objetivas e interpretações. Invocando Henri Pirene e Marc Bloch, a intencionalidade desta sintomática reflexão torna-se evidente. Evitar o eruditismo superficial de uma História antiquária e, por outro lado, o facciosismo de, cito, conclusões antecipadamente conhecidas. Há uma problemática central na obra e no magistério universitário de Jorge Borges de Macedo, da maior relevância no trabalho teórico e prático dos cientistas sociais, a crítica de conceptualizações. Trata-se de uma constante no seu percurso de historiador e ensaísta, evidente também no modo como cuidadosamente estudou a ferramenta conceptual dos historiadores que o antecederam, caso de Alberto Sampaio ou de Lúcio de Azevedo. A problemática do vocabulário usado nas ciências sociais foi também central na sua concepção de universidade e, consequentemente, na sua prática enquanto professor com larga experiência. Mas Borges de Macedo vai mais longe, leva mais longe a reflexão sobre os conceitos que é para ele central no próprio ato de pensar. Eu vou pedir, então, podem observar o texto que vou ler, que me parece lapidar. Pensar não será, é um texto de princípios dos anos 80, pensar não será afinal perceber o arbitrário dos conceitos sem perder de vista a viabilidade de um critério de verdade e a procura da sua efetivação? A crítica geral ao conceptualizado é hoje um ponto básico pelo qual tem de passar todas as formas de comunicação demonstrativa e tem sido, essencialmente, levada a efeito nas universidades. Ora, na distanciação em relação a abstrações que dificultam a compreensão do real, o ensaísmo histórico de António Sérgio, porventura o mais influente pensador português do século XX até o decénio de 1970, ocupa um lugar central na reflexão teórica de Jorge Borges de Macedo. Esta atitude central, ponto de partida da sua teorização histórica, arranca precisamente de uma crítica a António Sérgio em 1949 na Seada Nova, tinha o historiador 28 anos e o ensaísta 66 anos e prosseguirá ao longo do seu intenso percurso intelectual. Jorge Borges de Macedo acentuou a crítica ao ensaísta em diversos momentos, além de 1949, 1967, 1973 e 1983. As obceções críticas ao que viria a designar de razão abstrata e, mais tarde, de racionalismo dogmático, estão em parte em sintonia com Ortega Gasset e com Eduardo Lourenço, no caso do Eduardo Lourenço, num texto de 1969. Outros jovens historiadores teceram então críticas ao ensaísmo histórico de António Sérgio. Joel Serrão, em 1946, punha em causa o caráter burguês da Revolução de 1383 e António José Saraiva, em 1950, criticava-o de um ponto de vista filosófico e de teoria da história, adotando, todavia, uma epistemologia determinista. Isto numa época em que tendia a vulgarizar-se um uso indiferenciado do conceito de burguesia aplicado a épocas muito diversas, por exemplo, a caracterização da Revolução de 1820 como Revolução Burguesa, caso de Julião Soares da Azevedo, em 1944, tal como em França, a Revolução Francesa fora qualificada de burguesa. Podem sumariar-se as divergências de Jorge Bos de Macedo em relação ao ensaísmo de António Sérgio em três pontos. Um, o uso de conceitos históricos. Dois, a concepção de história. Três, a concepção de nação. A crítica ao ensaísmo publicada em meados de 49 centrou-se num tópico fundamental. Jorge Bos de Macedo começou por levantar fundadas objeções a usos de conceitos que considerava anacrónicos em história social, burguês, burguesia, classe média. Por essa época não se falava ainda de história conceptual, mas acabava de ser publicada a Apologie pour l'histoire, o métier d'historien, de Marc Bloch, que aliás se encontra na biblioteca de Jorge Bos de Macedo, em que o historiador francês concedia especial atenção à nomenclatura historiográfica e ao risco do anacronismo. Ora, se há uma característica marcante da teoria e prática historiográfica de Jorge Bos de Macedo é a capacidade de ir além das evidências, alargando o horizonte de compreensão da experiência histórica. É essa tentativa que tentarei aqui prosseguir, intentando ir além do óbvio, observando a crítica radical que Bos de Macedo desenvolve ao uso de conceitos fundamentais por António Sérgio. No entanto, a radicalidade dessa atitude crítica fez esquecer as afinidades entre o historiador e o ensaíste. Começamos pelas suas divergências fundamentais com o pensamento histórico de António Sérgio, especialmente em relação aos pré-conceitos e à atitude em relação ao passado. Bos de Macedo rejeita as intromissões da razão abstrata de um dever ser ideal que julga o passado em função do presente e de visões antecipadas do futuro. No que respeita ao sentido crítico em relação ao uso de certos conceitos, tomem-se os exemplos de burguês, burguesia, classe média, que António Sérgio usava no prefácio à crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, Bos de Macedo diverge não relativamente aos conceitos em si mesmos, mas sim ao sentido com que são usados. O ensaísta recorria ao termo burguês, assumidamente com o significado que o termo tinha em meados do século XX, pelo contrário, o historiador chamava a atenção para a especialização de profissões e de funções da burguesia do século XX, que estava longe de existir no século XV, o que punha em causa usos abstratos e generalistas das categorias de burguês e de burguesia. Sua alternativa ao modo de conceber o conceito de burguesia surgiria numa pioneira entrada sobre o tema, publicada no Dicionário de História de Portugal de Joel Serrão, em 63. Aí estabeleceria uma diferenciação deste grupo social, proprietários rurais não nobres, os vizinhos, burgueses urbanos dedicados a grosso trato, mesteirais, etc. Pela sua parte, num artigo publicado em 1954, Vitorino Magalheiros Godinho, embora admirador de António Sérgio, nomeadamente no que respeita às suas hipóteses fecundas, distanciava-se criticamente do ensaísta ao considerar que ele se mantinha demasiado preso à visão histórica de Oliveira Martins e demarcava-se do presentismo da sua leitura do passado, que resvalava para o anacronismo. Coincidia, aliás, neste último ponto com a posição de Borges de Macedo, embora, como é sabido mais tarde, sobretudo a partir de 1970, Magalheiros Godinho tenha revalorizado a obra do ensaísta, empenhando-se na edição das suas obras completas, publicadas a partir de 1971, e publicando vários textos, enaltecendo o pensamento de António Sérgio e inscrevendo-o num dos lugares cimeiros da sua genealogia intelectual. Em Jorge Borges de Macedo é, pelo contrário, evidente o acentuar da sua distanciação em relação ao racionalismo sergiano aplicado à história. Mas as críticas mais desenvolvidas à concepção de história de António Sérgio surgem num colóquio que teve lugar em Braga, em 1973, sob o título Estrangeirados, um conceito a rever. Este estudo é, no contexto da historiografia portuguesa, um pioneiro trabalho de história conceptual, centrado no conceito de Estrangeirado. O conceito foi usado por vários historiadores de seus contemporâneos, Jaime Cortesão, Silva Dias e António Coimbra Martins. Magalhães Godinho retomava-o em estrutura da antiga sociedade portuguesa, em 1971. Mas a Jorge Borges de Macedo interessava cartografar os primórdios do uso do termo no século XIX. Notava que António Sérgio, a ele recorrera, no contexto da sua crítica ao nacionalismo cultural, então muito em voga, quer na cultura histórica e política republicana, quer na do integralismo lusitano. Na ótica de Jorge de Macedo, a necessidade de rever este conceito fundamentava-se num argumento fundamental, maiormente no facto de o termo Estrangeirado envolver uma hierarquização de culturas em atrasadas e avançadas, diminuindo o valor da cultura portuguesa e a educação lusitana, tipificada no bacharel, segundo António Sérgio. No mesmo passo que sobrevalorizava uma cultura europeia associada à cultura científica, atualizada e experimentalista. A reflexão de Jorge de Macedo comportava ainda uma mensagem subliminarmente dirigida aos historiadores da sua geração, que viviam fora de Portugal. Notava que estadias e viagens na Europa não significavam em si mesmo sinal de inovação no trabalho historiográfico. Correspondendo a um facto verificável, no contexto em que foi proferida, esta afirmação podia ter uma leitura política. O segundo ponto de divergência com António Sérgio incide na concepção de história. Exprimiu-se no estudo publicado em 83, dedicado às polémicas históricas em que o ensaísta se envolveu até 1930, e permitiu-lhe aprofundar uma crítica frontal à sua concepção historiográfica, que qualificava de anti-histórica. Jorge de Macedo demarca-se aqui sobretudo da sua leitura atualista da história nacional, reconhecendo-lhe, todavia, coerência. Via nela, cito, um desafio direto às raízes da cultura portuguesa. Mas, sobretudo, na crítica que descia ao racionalismo sergiano, que qualifica de exclusivo e radical, o historiador remetia António Sérgio para o campo de uma história tribunal, de uso doutrinário e político. Além dos reparos críticos aos conceitos sergianos de razão e racionalismo, Jorge de Macedo distanciava-se também da sua ideia de isolamento cultural, purismo e parasitismo na sociedade portuguesa dos séculos XVI e XVII, que, devo dizer, o ensaísta Herdara de Antero e de Oliveira Martins. Como compreender esta insistência crítica? É que a problemática prende-se justamente com a concepção de nação. Sublime-se que, ao longo do seu percurso, o historiador sempre prestou atenção a este referente integrador da sociedade portuguesa. Daí o facto de considerar a superioridade do vetor nação em relação a outros referentes, como luta de classes, de sistemas, de propostas, de finalidades, segundo as palavras dele. Jorge Borges de Macedo valorizava a função da consciência nacional e das tradições como fator fundamental de coesão e continuidade da nação e do Estado na sua relação dinâmica entre presente, passado e futuro. Este último aspecto foi sendo trabalhado nos seus estudos de história da historiografia e de história diplomática e, do mesmo passo, incentivaram-no a estudar a história portuguesa numa perspectiva geopolítica integrada, tendo em consideração uma multiplicidade de fatores. Ora, enquanto o autor dos ensaios tenha assumido uma posição universalista no contexto de um racionalismo cartesiano, idealizando o percurso nacional à luz de uma estreita relação com a Europa, que se teria rompido no século XVI, ao invés, Jorge de Macedo sublinha a relevância das diversidades nacionais, o que o leva até, ocasionalmente, a acentuar a excepcionalidade de Portugal como pequena potência e a substantivar a diferencialidade do homem português. Mas essa tónica no referente nacional não significa que esqueça o particular universal, numa posição que o aproxima de Jaime Portesão, porventura ao historiador que lhe é mais próximo e aquele que mais o terá marcado. Jorge de Macedo dedicou dois estudos relevantes, particularmente o segundo, o primeiro de 52 e o segundo de 1984. Em 1977, ao referir-se a uma característica intrínseca da cultura portuguesa, Jorge de Macedo estava, de algum modo, a referir-se a si próprio. Tem o texto aí, diz o historiador. A cultura portuguesa sempre se treinou ou especializou nessa procura de divergências expressivas para com as culturas mais poderosas. Deste modo se defendeu de todas as aglutinações e atingiu criações próprias. Se há aspectos em que plenamente se realizou e conseguiu impor-se noutras áreas onde veio fixar-se, foi precisamente nesse seu processo de acentuar divergências até elas alcançarem autonomia. Ora, no caso concreto da sua relação com o ensaísmo histórico sergiano, mas também em relação ao pensamento de Vitorino Magalhães Godinho, caso da teoria da subordinação à economia britânica, Jorge de Macedo foi desenvolvendo, como dizia, divergências expressivas. E se observarmos o seu trajeto como historiador desde os finais dos anos 40, nele topamos essa intencionalidade de abrir horizontes para além do conhecimento adquirido, além de interpretações distorcidas por rótulos e preconceitos ideológicos que ignoravam os problemas específicos de diferentes culturas e conjunturas históricas, as sempre múltiplas possibilidades de futuro que todo o tempo presente encerra. Nele encontramos interpretações ou teses originais em temas tão relevantes quanto a tese da dependência de Portugal em relação à Inglaterra, em que vê na política externa de uma pequena potência como Portugal nos séculos XVIII e XIX, a administração possível de dependências, o fontismo como uma política coerente que ultrapassa a intenção económica dos melhoramentos materiais ou a historiografia portuguesa em diferentes momentos, da Idade Média aos finais do século XX, como um esforço fundamental de conceptualização e de teorização da experiência nacional. Sem esquecer as suas originais leituras sociológicas de obras literárias maiores, como as de Camões, essa de Queiroz ou Fernando Pessoa, para as quais propôs estimulantes leituras históricas, sociológicas e políticas, sempre desafiando e ultrapassando interpretações correntes e instaladas. Não por acaso, António Sérgio foi o pensador português do século XX, de quem mais se distanciou, em pontos fundamentais de teoria e prática historiográfica. Quer tudo isto dizer que a relação entre Jorge Borges de Macedo e o pensamento de António Sérgio se reduza a divergências expressivas? De modo algum. O facto de o ter elegido como primeiro alvo de crítica é, em si mesmo, significativo. Não era, António Sérgio, um maître à pancê que marcou parte muito significativa das elites intelectuais do seu tempo, incluindo historiadores? Há múltiplos indícios e testemunhos de que o historiador muito considerava um ensaísta para além dessas divergências. E citou-o várias vezes em trabalhos seus, nomeadamente no livro Camões e os Lusíadas. Notemos as mais significativas afinidades entre os dois intelectuais relativamente à atitude mental e até mesmo à teoria da história. Um, a valorização da perspectiva de conjunto. Mas esta perspectiva hegeliana do todo, só o todo é verdadeiro, não ignora as partes, não ignora o conflito e a visão dialética e integrada de contrários. Dois, o sublinhar da relevância em se estabelecerem relações entre história nacional e história transnacional, europeia e mundial. Três, a atitude crítica em relação ao positivismo e ao eruditismo estéril. Quatro, a ideia de futuro livre, em aberto, não previsível, no campo das ciências sociais, dependente da consciência e da ação humanas, dependente da vontade. Finalmente, cinco, em ambos os pensadores, a consciência da complexidade dos problemas humanos levam-nos a valorizar a crítica de conceitos, a recusar rótulos, determinismos e espíritos de sistema. Significativo, me parece que o estudo de Jorge Borges de Macedo mais radicalmente crítico da orientação histórica sergiana não vá além de 1930, momento a partir do qual verificava mudanças profundas nas posições do ensaísta. Na verdade, os textos de teoria da história, a meu ver, mais significativos do autor dos ensaios, em que podemos encontrar pontos de contato com a atitude mental de Borges de Macedo, são posteriores a essa data. Na introdução geográfica ou sociológica à história de Portugal, de 1940, e nas cartas de problemática de 1952-54, em que desenvolve, neste último livro, António Sérgio desenvolve um pensamento científico em linha com a teoria da relatividade e com a teoria dos quanta, e aproximando-se muito até de Karl Popper, um autor caro a Jorge Borges de Macedo também. Vamos explicar que o historiador nunca se tenha pronunciado sobre essas obras, em que o ensaísta foi mais longe e mais claro na exposição do seu pensamento científico. De certo, porque estava mais interessado em explorar as suas divergências em tópicos que considerava centrais na teorização e prática historiográfica. Concluindo, no campo historiográfico e da teoria da história, Jorge Borges de Macedo deu um contributo decisivo para um debate teórico que não chegou a ter lugar, mas deixou forte marca em torno de conceitos de grande relevância em múltiplos domínios, como o professor José Luís Cardoso sublinhou, os mais variados domínios da história, da história social e cultural, e da história económica à história política e diplomática, passando pela teoria da história e a historiografia. E desafiando, justamente, conceitos que aqui citei, como burguesia, estrangeirados, dependência, geração, etc. Jorge Macedo contribuiu para afinar ou rejeitar o uso destes conceitos, trabalhou no sentido do rigor histórico e contribuiu para a erosão de certos usos destes termos. Mas, por outro lado, nos seus textos ensaísticos, continuou a usar conceitos e metáforas que têm uma ressonância organicista, caso dos conceitos de corpo social, raízes da nação, evolução, personalidade nacional ou a identificação da comunidade nacional com um singular coletivo, o português. vocabulário que configura, por vezes, uma perspetiva de teor essencialista, sublinhando o enraizamento e a permanência histórica. Ou seja, na sua obra podem topar-se dois movimentos bem diversos, mas complementares. Por um lado, uma apurada e constante intencionalidade crítica que o distancia da historiografia dominante no seu tempo, muito marcada, em alguns casos, por conceitos operatórios forjados pelas ciências sociais no século XX. Por outro lado, é bem patente no pensamento de Borges de Macedo o enraizamento numa cultura histórica secular, que o leva a insistir na relevância do referente nação e de uma cultura histórica específica que permanece ao longo do tempo. Há, pois, no seu pensamento histórico, uma dualidade entre permanente inovação, sempre sondando e iluminando o passado de pontos de vista originais e a continuidade com uma ferramenta conceptual, herdada da historiografia anterior, com recurso a um vocabulário de uma mais vasta experiência histórica, com as suas múltiplas possibilidades e problemáticas específicas. Esta dupla dimensão encontra-se bem patente desde os primeiros trabalhos dos anos 40. Dualidade que é, aliás, bem patente na genealogia intelectual que Jorge Borges de Macedo foi construindo. Todos os historiadores constroem a sua genealogia, a dos seus antecessores que marcaram o seu percurso. Borges de Macedo também construiu a sua. Entre os estrangeiros, Marc Bloch, Lucien Fevre, Fernand Brodel, mas também Toynbee, historiadores da nova história económica, Henri Piran, Diltay, Fustel de Colombs, entre os nacionais acima de todos, Jaime Cortesão, e logo Lúcio de Azevedo, Paulo Mareia, Veiga Simões, e mais para trás, Herculano, mas não o Herculano polemista, Rebelo da Silva e Alberto Sampaio. Esta genealogia apresenta evidentes coincidências com a de Vitorino e Magalhães de Godinho, mas também divergências. Entre elas, as mais significativas, são sem dúvida a de António Sérgio, que, como vimos, Jorge Borges de Macedo recusa, e Lúcio de Azevedo, de quem Magalhães de Godinho se afastava. Por outro lado, pode detectar-se na obra de Jorge Borges de Macedo uma outra dualidade presente desde os seus primórdios de historiador. A par da insistência na contextualização dos estudos históricos em situações concretas, bem definidas, o relevo das circunstâncias, há uma insistência nos problemas teóricos e no uso de conceitos portadores de maior ou menor grau de abstração. Mas se não estou em erro, o uso de categorias mais gerais, resultantes de longos anos de investigação e estudo, levaram-no a percorrer um caminho em que, com o tempo, o grau de abstração se foi acentuando, nomeadamente nas introduções de estudos de caso, em que segue uma estratégia que vai da problemática geral para o particular. É interessante notar que, nesses ensaios, Jorge Borges de Macedo, quase deixou de usar notas, ou são muito raras, retirava os andimes, como gostava de dizer, estava a retirar os andimes. Todavia, sempre advertindo que, e cito, a apreensão ou cálculo do possível não pode encontrar-se nos termos abstratos que cada época usa. Isto porque há sempre, em todo o momento presente, uma pluralidade de passados e de possibilidades de futuro. Exemplo disso, o conceito de destino histórico, que elabora num dos seus mais estimulantes ensaios, de 1990. Pode, pois, dizer-se que há na historiografia de Jorge Borges de Macedo uma permanente tensão dialética entre o concreto e o abstrato, entre o particular e o geral, entre análise e síntese, que lhe confere uma inconfundível celebração, densidade e poder de argumentação, como se as palavras não chegassem para exprimir a complexidade dos problemas que a experiência humana sempre envolve. Característica que bem o diferencia dos historiadores do seu tempo. Para além das circunstâncias, para além das mudanças que ocorreram nas suas posições cívicas e políticas em meados dos anos 50, há constante no seu percurso de historiador que vem bem detrás. Entre outras, a atenção primordial concede aos tópicos da nação situada na sua relação complexa com outras nações mais poderosas, à sua continuidade histórica na duração como modo de legitimação, à atenção aos grupos minoritários, aos conflitos sociais, a heranças culturais, etc. Onde o plano teórico e prático recusa em transportar para o propacidade expectativas de futuros antecipados. e a observação dos problemas na longa duração. O que não significa isto que a sua historiografia seja alheia a valores e no plano da cidadania não tenha também implicações, evidentemente. Mas, acima de tudo, os seus estudos são muito marcados por um etos profissional que impõe vigilância crítica sobre as pressões do presentismo que se acentuaram no tempo que lhe foi dado viver. E, no entanto, há na obra de Jorge Borges de Macedo afinidades fundamentais com a atitude que presida ao ensaísmo sergiano e que também está presente na Seara Nova. Uma atitude indagadora, problematizadora, formuladora de múltiplos possíveis e uma intenção de ver claro expressão de um ideal universitário que também encontramos no autor dos ensaios. Sintomaticamente, os tópicos fundamentais de divergência entre Jorge Borges de Macedo e António Sérgio, o problema da conceptualização em história e o conceito de nação, fundamentalmente, constituem também constantes na obra historiográfica do historiador, mas não as únicas, evidentemente. Muito obrigado pela atenção, peço desculpa se me excedi no tempo concedido. Não, não excedi de nada, Sérgio Campos Matos, foi um prazer ouvir esta comunicação profunda e uma reflexão sobre a obra de Jorge Borges de Macedo a propósito da sua polémica e do seu debate permanente com António Sérgio. Esperamos todos ter oportunidade de voltar a esta comunicação no final da sessão e das apresentações para perguntas e comentários. Muito obrigado ao doutor Sérgio Campos Matos por esta magnífica intervenção e, prosseguindo o nosso alinhamento, chamo a nossa confrata de Maria do Rosário de Tomudo Barata para fazer a sua apresentação. Obrigada. Obrigada ao Sr. 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 Eduardo Biscoe 12. Também queria cumprimentar o Sr. Presidente da Academia das Ciências, o Sr. Presidente da Universidade Católica de Lisboa, o Sr. Representante do Presidente da Academia de Marina e a minha Presidente da Academia de História, o professor Manuel Mendonça e a família do professor Jorge Macedo. Eu vou descender de muito do que tinha aqui escrito para cumprir o facto que temos de cumprir e dizer que assim como o pensamento e a obra do professor Macedo tem uma coerência essencial para além das formas com que se exprimiu eu retomando porque este creio que este momento de comemorações, este ano de comemorações tem uma unidade tem uma unidade que une a Academia das Ciências a Academia de História a Universidade Católica a Academia de Marinha e a vontade da família que eu aqui saúdo e aplaudo pela forma como se empenhou a professora Branca Maria cuja memória lembro e o professor Jorge Braga Macedo de protestarem com uma reunião uma obra de vários vários inéditos esparsos e outras obras conhecidas mas que não têm sido lidas a protestarem a nossa aproximação obra de Jorge Braga Macedo eu tinha preparado algo para apelar a que não se deixasse de ir no esquecimento como muitas vezes a cultura e a história portuguesa fazem pois que isto é uma morte induzida nós falamos de fato nos eutonáseos e de fato na morte induzida mas a morte cultural é também mais uma forma e quando nós queremos esquecer quando obnumilamos aquilo que os que nos antecederam fizeram nós criamos e atos e prejudicamos a própria evolução porque estamos a desprezar experiências que seriam de fato essenciais para o nosso prosseguimento eu de fato voltando a aproximar-se da obra do meu querido mestre professor Jorge Macedo eu há dias chamei intitulei porque é muito difícil intitular algo sobre o professor Macedo a busca da sabedoria porque foi uma vida toda dedicada ao ensino à investigação à transmissão à pedagogia e à fundação de outros e fui de fato vendo contrariamente àqueles que diziam que o professor Bos Macedo silenciava alguém o professor Bos Macedo nunca silenciou combateu ideias sem destruir adversários e sempre referiu àqueles que o tinham precedido e exatamente tomei como pretexto e eu peço isto para fazer uma ligação com a sessão do dia 17 de março que que intrinsecamente quero fazer tomei como testemunho a forma como o professor Macedo generosamente celebrou personalidades da mais diversa índole circunstância social ideológica política religiosa e procurando transmitir exatamente esse meu sentimento eu cheguei a elaborar duas séries em que o professor Macedo se comprometeu a primeira série de anos de 1965 a 95 uma segunda série entre 67 e 94 com problemáticas diversíssimas mas complementares estavam novos públicos nas individualidades que tinham que tinham esse convite mas não nesse pensamento que tem de facto uma coerência ao longo do tempo que nos causa não é surpreendente mas é alegremente é uma confirmação ora e terminei com uma invocação em que o professor Macedo falando muitas vezes com saudável com um sentimento de certa maneira agónico mas esperançoso porque era um homem de fé dizia que a sociedade ocidental quando perder quando perder os valores quando perder a convicção de que a nossa razão tem uma referência a uma ontologia de facto os mundos que assim perdem essa noção se sobram e ele diz que isso seria um desastre da cultura ocidental ora nas obras que uma das obras que mencionei figura uma que eu sei que é de que a família tem um grande apreço por ela e eu também tenho e que é uma forma de invocar aqui também também gostaria de ter aqui um movimento de apreço pela Academia das Ciências de Lisboa é um notabilíssimo estudo sobre Damião de Góis e a historiografia portuguesa foi um estudo que foi mais antigo do que a edição em que apareceu foi em 1975 eu recordo que foi por convite de um notabilíssimo académico da Primeira das Ciências e presidente do Claseletas o professor José Vitor de Pina Martins que insistiu para que o professor Macedo fosse a Paris à Universidade de Paris 3 Sorbonne para uma reunião em que tomaram parte Marcelo Batallon Robert Ricard Raymond Chantel o TSE Frederico Moreau e Jean Aubin e o professor Macedo agradece logo no prefácio de fato o convite e o fato de o professor Vitorino de Pina Martins ter-se comprometido na tradução para francês diz o professor Macedo que o texto francês é mais bonito do que o dele o tão sofrido o texto português que ele tinha feito ora nele portanto e esta conferência aproximou-se aproximou-se é de 75 dita em 82 sabemos que o senhor professor Bós de Macedo fez na Academia das Ciências em 1979 nas comemorações dos 800 anos da Bula manifesto-se para o Bato uma conferência e depois passou a ser académico efetivo mais tarde mas está presente e está próximo mais cedo Ora era este texto que eu gostaria de referir atendo-me o mais possível ao tempo o professor Bós de Macedo passa em revista a forma como a cultura histórica do século XVI aos nossos dias examinou a obra da Bela Núñez e elogiou desde logo os estudos documentais e as novas formas de interpretação dos académicos da Academia das Ciências de Lisboa em consequência das quais fora possível libertar a obra de Gós das polémicas que a tinham envolvido e de fato vai dar a sua interpretação começa para caracterizar a historiografia a partir da verificação da necessidade da história e do seu papel na cultura do Renascimento lembrando os debates que se geraram na Itália e na Flandes a propósito dos modelos clássicos história inventário história sequência história educadora do espírito público história guia moral história social filológica estética história uma filosofia do humano história integradora dos novos mundos que se iam revelando apontando para uma função universalista do homem ou para as capacidades da necessidade de uma história universal e os mais destacados autores do tempo mas não negóis debatiam o lugar a atribuir na caracterização da sequência à razão e ou à fortuna a estes aspectos vinham juntar-se as exigências críticas de novos modelos narrativos repensados para além dos elementos clássicos e medievais anais comentários crónicas filosofias místicas pedagógicas sobre o homem a pessoa se chama a atenção Damião de Gózio não se envolveu nestes debates dos seus contemporâneos no meio nacional e internacional que frequentava mas todavia era viajante europeu era amigo de Erasmo interessava-se pelo Lutério e pelo Melanchthon conhecia os territórios da reforma conhecia também a Itália onde se instala alguns anos na década de 30 do século XVI e onde voltaremos é amigo de cardiais como Reginaldo Paul Pietro Bembo Sadoletto Duchand Olau seu irmão do Bispo do Pessala personalidades próximas do projeto de uma reforma da Igreja que leva à convocatória de um concílio pelo Papa Paulo III no espírito do humanismo cristão mas mais do que historiador Damião de Góis era o diplomata português que estabelece os elos de ligação entre os humanistas e os cardiais para a reforma era um cosmopolita como o considera Marcel Bateio viveu em Antuérquia Roterdão Louvain Afriburgo Pádua a que se juntaria à Polónia e vai dedicar ao Papa Paulo III o seu segundo escrito sobre a religião dos etíopes o primeiro for oferecido ao bispo do Pessala as suas credenciais do humanista e diplomata conhecedor dos assuntos em jogo nas relações entre Francisco I de França e o imperador Carlos V conhecedor bem dos assuntos da Igreja e do Estado a política da Croa de Portugal justificam segundo o senhor do Pessala a escolha a escolha como conservador do arquivo da Torre do Tombo a partir de 1548 apesar de dos seus opúsculos sobre a religião dos etíopes ser proibida a difusão o senhor Mascido vai fazendo assim para distinção era escritor de temas de atualidade religião política expansão ultramarina era conhecedor certo das diversas facções do passo dos altos funcionários régios de historiadores e humanistas era próximo dos infantes com especial menção do cardeal Dom Henrique mas não é escolhido para o setor do príncipe herdeiro Dom João entretanto no que concerna a historiografia as exigências críticas em relação ao passado eram apresentadas por outros autores como João de Barros e Fernão Lopes de Castanheda segundo o professor Bós de Macedo dois dos mais altos expoentes das exigências historiográficas quanto ao conhecimento de factos acontecidos coerência dos acontecimentos forças de intervenção a sequência e a sua leitura em relação ao passado e ao contemporâneo da expansão em que o cotidiano atual tinha a maior parte e gerava polémica entre os intervinentes mas o góis não faz nos interessa pela crítica metodológica nem mesmo registra duas polémicas importantes do tempo que estão nos escritores a polémica sobre a expansão portanto para ou não a figura do velho do rasteiro a polémica sobre a concepção do rei em torno das figuras de Dom João II e Dom Manuel estão presentes em góis apesar de serem conhecidas as opiniões do humanista sobre alguns dos escritores que o precederam no entanto góis aceitará escrever a crónica de Dom Manuel a convite do cordial infantil Henrique e perante críticos pois lembrará mais tarde que escreveu as duas crónicas em sequência de encomendas parecendo devolver parte das críticas de que fora alvo e a sacá-las a leitores distraídos ou mal informados não se envolve nas discussões sobre valor e fortuna acerca do rei certo é que Dom Jerónimo Osório examinará a crónica de góis quando elabora a sua própria crónica em latim que dedica a Dom Manuel I este propósito diz aos bons na sede Damien Góis era um homem culto e que tinha viajado muito mas não tinha nada de um crónica não parecia particularmente levado a escrever história e agora diz mas em francês é mais bonito só peut-être le desenhé la prudence avec laquelle il avait évoqué Jean II Emmanuel Cremier dans sonopuscule urbis e o Lissipolins Description podia-se esperar que a sua crónica desse conta dos principais acontecimentos sem envenenar a polémica subjacente entretanto Góis era autor de relatos de atualidade como chama o professor Macedo sim se manteve de fato de 1532 e 1554 apresenta-se a Erasmo com o escrito sobre a embaixada do preste João Adão Manuel de 1532 publica em Veneza em 1938 uma tradução portuguesa do Senectute de Cícero com dedicatória ao Conde Vimioso de 1939 é o opúsculo sobre a defesa de Dio contra os turcos dedicado ao cardeal Bembo de 1540 é a publicação eluvaina da obra sobre fé religião e costumes da Etiópia em que retoma e desenvolve o texto de 1532 com outros documentos explicita a sua mensagem no outro opúsculo sobre a Lapónia fundamental em todos estes trabalhos das palavras do Sr. Bosco de Macedo o cristianismo que ele mantinha podia tomar formas diferentes à condição de que fossem preservadas a essência doutrinal e o espírito missionário seguem-se opúsculo sobre a Comíncia da Ibérica respondendo aos comentários desagradáveis de Sebastião Munzer uma memória sobre a sua atividade em Levaina cartas trocadas com as mais notáveis personalidades do meio humanista católico da Europa do seu tempo entretanto ele voltará a Portugal e mais tarde vai escrever as crónicas mas as crónicas apareciam muito tarde muito tardiamente talvez sem muito empenho escrevia sobre a guerra de Cambai dedicava o texto ao infante Dom Luís escrevia também sobre Lisboa dedicava o texto ao cordial Dom Henrique e escreverá então as crónicas valorativa de problemas e episódios Dom João II a crónica valorativa de sequências e episódios em Dom Manuel Góes escolhe uma outra forma uma sequência cronológica e uma repartição geográfica metrópolo África Índia mas o mais importante passo das crónicas em ordem de importância seria esta Índia em primeiro lugar Marrocos e Congo porque se dizia respeito à África e a metrópola no fim portanto sobre a ser diz não procedendo à análise muitas vezes Góes não mete ou introduz referências lendas o disse o não disse vá a escor local mas de fato não procede como poderia ter procedido dado as outras as outras suas capacidades demonstradas não procede à análise de situações procura de coerências humanas que ajudassem a chegar a um conceito de providência mas interessava-se pela vida pelo homem interpretadas sempre sobre um fundo religioso e sobre uma concepção de milagre o que o leva a pôr problemas sintomáticos de ordem religiosa rejoanhando assim de outro tema o rão da cultura portuguesa problemas existenciais e não históricos uma atitude religiosa e não teológica ou filosófica em que demonstra grande coragem e aí de fato Góes não abandona essa sua posição pensamento segundo Bosco de Macedo receia-se na crença de um cristão para quem a graça de Deus estará sempre presente se ele se conduzir como cristão é a providência que ajuda corrige e recompensa os atos dos cristãos relaciona-se com a ação pública e a submissão à lei de Deus ela supõe uma atitude missionária e messiânica uma visão ecuménica um sentido de justiça há um providencialismo nesse sentido fundado na religião mas nenhuma noção de metodologia histórica e agora depois põe uma expressão que muito choca alguns Góes n'est d'ailleurs pas historien ce que compte c'est de ne pas fermer la porte du christianisme à d'autres religions ou à d'autres croyances Damiano Góes aceita e defende o providencialismo em relação ao destino individual em que a proteção divina era dada aos homens segundo as suas obras humanista missionário cosmopolita valoriza a observância pois para ele a graça não é cega mas como Erasmo como Reginaldo Polo como os reformadores italianos Góes é católico acredita que a proteção divina é concedida de acordo com as obras agora quase que poderia juntar-se que a partir da sua própria experiência humana e religiosa Damiano Góes está tão aberto à cristianização como ao significado do encontro do apóstolo Pedro com o centurião Cornélio vamos abrir as portas vamos aceitar as várias posições mas é então que referindo os trabalhos de Guilherme Henriques Jorge Bos de Macedo cita o primeiro ato de acusação da inquisição contra Góes que considera a mais pesada acusação transcrevendo o passo Góes teria dito que havia muitas seitas mas que Deus era sobre todas e sabia tudo que interpretava como correspondendo à convicção de Góes de que que chaque homme a son droit chemin c'est à ce propos qu'il cite certaine forme de cristianisme qu'il rapproche sistematicement d'autres creyens esta visão mantém-se em Góes coerente e compreensivelmente ligada ao seu sentimento religioso que defenderá sempre quase poderíamos dizer na ótica do historiador do concílio de Trento Hubert Yadin que historiou os passos prévios ao concílio que pretenderam fazer o caminho da reconciliação entre as várias tradições e interpretações do cristianismo que Damião de Góes é um pré-conciliar coerente com as posições de tantos humanistas e religiosos que pretenderam evitar a cisão como Erasmo Paulo Busser Melancton Bembo Sadoleto Paulo III se como foi dito Góes não insiste na crítica dos factos na procura de dinâmicas ou nem negação de fundamentações de direito língua-história no sentido da administração ou nos avanços e recuos de vida diplomática que no entanto conhecia bem A Inquisição de fato por seu turno também não interroga Damião de Góes sobre o seu papel como humanista como o exercício da diplomacia sobre as visitas aos reformadores sobre as crónicas que tantas polêmicas levantaram no tempo como é sabido e a que o Góes respondeu como entendeu mas sobre posições de crença religiosa a posição política religiosa que era primordial O cardeal D. Henrique explica a Góes as razões de não se permitir a circulação das obras sobre os etíopes mas não lhe retira a confiança É um tempo dramático este o da segunda metade do século XVI que verá o arcebispo primar de Toledo D. Bartolomeu Carranza de Miranda ser acusado pelo inquisidor Ora, segundo Jorge Bos de Macedo foi o labor crítico dos académicos da Academia das Ciências de Lisboa e a sua visão de julgar as obras independentemente do destino dos seus autores que ajudou a tal distinção entre os limites da visão como historiador e os verdadeiros interesses como humanista atento aos aspectos religiosos para além da diplomata foi mercido dos seus trabalhos que se conseguiu ultrapassar a visão global do elogio uniforme das suas obras porque mártir da inquisição com o reconhecimento da sua grandeza moral e do real valor que lhe assiste não se oblitera o valor do autor criticando as obras Bos de Macedo refere o abado Correio da Serra e a sua apreciação do labor dos cronistas na obra que preparou coleção dos livros inéditos da história portuguesa a que se seguiu a obra não menos crítica de João Pedro Ribeiro sobre a reforma dos forais em tempo de Dom Manuel I em que há críticas evidentemente só depois se passou a considerar outras vertentes e a ultrapassar as tendências ideológicas da ocasião e os seus exageros vieram os trabalhos de Brancão Freire Sousa Viterbo Edgardo Prestes Guilherme Henriques há citados Joaquim de Vasconcelos Maximiliano de Lemos e a sua biografia de Góes enquanto na historiografia europeia se verificava a revalorização de Góes como humanista como Marcel Batayon Robert Ricard Henri de Vort Obrei Bell Albin Bo e Elisabeth Feistrich Jorge Bos de Macedo concluiu o seu estudo com estas palavras é certo que Damião de Góes conta na cultura portuguesa nós podemos mesmo dizer que estudando é-se levado a concluir com duas pontos essenciais o primeiro quer dizer que é todos os estados estádios da vida de Portugal foi possível persistir numa ideia que se crê justa sem fugir nem mentir é por isso necessário amar a verdade e a justiça e não fazer depender esses conceitos de verdade e de justiça fundamentais das flutuações do poder mesmo se o poder crê que lhe pertence de os definir a segunda é que numa cultura a crítica interna pode obtecer uma certa ordem a fim de apresentar uma coerência objetiva de quadros analíticos frutos de uma pesquisa solidamente fundada sobre a convicção de que a verdade existe e que é ela que deve prevalecer a pesquisa considerada como um instrumento de poder efetivo ou virtual não tem nenhum interesse negando a verdade em si destrói-se a esperança na razão aquela não é somente uma utensilagem na mão dos homens se bem que pertence a eles usar dela constantemente creio que este traço é final um dos grandes elogios a Damião de Góis o homem que defendeu a verdade em que acreditava e as suas convicções de encontro na fé dos vários caminhos religiosos na Europa no tempo do renascimento e da reforma unindo-se às várias iniciativas que humanistas e religiosos levaram a cabo antes da reunião do Conselho de Trento Jorge Bosna Cedo disse-o em 1975 mas mais de 25 anos depois acontece algo que vai confirmar esta grande intuição do professor Bosna Cedo e é interessante que tudo isto venha a lume hoje essas intuições e estes encontros de espírito que venham de fato a lume num dia o professor Manuel Mendoza há bocadinho recordava quando eu comecei a dizer que iria falar sobre isto o professor Bosna Cedo tinha uma predileção especial pelo dia 13 de maio talvez um encontro na verdade um encontro da razão um encontro ora o que é que acontece e aqui mais uma vez vou terminar com a referência a um outro membro estrangeiro da Academia das Ciências de Lisboa ora Jorge Bosna Cedo faz a análise em 1975 depois do elogio Damiano Nogos como um homem religioso esmultilita missionário numa época difícil pré-treidentina ora mais de 25 anos depois um ilustre professor estrangeiro que a Academia das Ciências de Lisboa conta como o seu membro correspondente o professor Thomas Earl revelava a existência de uma tradução de um livro sapiencial da Bíblia Hebraica feito a pedido de um seu amigo o diplomata Rui Fernandes de Almada um tema que eu trazei com a pessoa Bosna Cedo e que trabalha com ele tratava-se de um livro de Eclesiastes editado em Veneza por Estevão Sábio em 1538 anos em que o professor em que Gói está em Itália a Fundação Carlos de Gulben que ano reproduziu a edição este livro em 2002 é emocionante para mim referi-lo de fato voltando a este tema que realiza ou acentua a necessidade de se procurar conhecer as relações humanas dos humanistas portugueses o papel da diáspora portuguesa judeus e cristãos perante a definição da ortodoxia a vigilância de crença a esperança na reconciliação religiosa o papel das colónias portuguesas do século XVI no estrangeiro os agentes feitores diplomatas ao mesmo tempo alegra-me sobremaneira fazê-lo pois numa só homenagem podemos lembrar Damiano Góis as interpretações de Jorge Bos de Macedo e Thomas Earle que se encontram ao sublinhar a grandeza de uma figura notável da história e cultura portuguesas de todos os tempos terminava esta intervenção com as palavras do professor Thomas Earle no prefácio da edição de 2002 o Eclesiastes de Góis não é emocionante simplesmente por se tratar de um livro desconhecido surgiu numa época de crise político-religiosa pela Europa mais concretamente na década de estabelecimento da inquisição em Portugal da execução de Thomas More da morte de Erasmo e da cisão definitiva da igreja perante esta situação desoladora Góis reagiu com coragem e espírito de tolerância a própria decisão de editar uma tradução de um livro da Bíblia única feita para português durante as épocas do humanismo e da contra-reforma é sinal de tal facto mas Góis foi ainda mais além como se depreende do argumento do livro com que prefaciai a tradução e das notas ao texto tomou posição frente ao Erasmismo ao Luteranismo e à tradição hebraica da exigência bíblica com uma independência que muito honra mas é sobretudo a sua tolerância numa época intolerante que chama a atenção do leitor na Europa de 1538 tal característica era de facto muito pouco comum era de facto pouco comum talvez também seja pouco comum o combate de alguns dos historiadores para destrinçarem na história portuguesa o valor dos homens para lá das obras de facto realçar o valor dos homens e criticando as obras é de facto uma enorme lição esta do professor Macedo e de facto o que eu diria é que com 25 anos de antecipação creio que o professor Macedo tinha razão e que teria tido uma grande alegria e tenho com certeza onde está de facto de o professor Talmazar ter sido ter revelado um livro que no fundo vale a razão é uma é uma lição hoje este dia 13 de maio creio que é uma lição de comunismo e de facto de encontro na razão se a razão se refere a um real ontológico procura do ser era isto que eu queria hoje dizer muito obrigado muito obrigado Rosário por sua evocação e lembrança da obra de D. Miondoeis pela leitura que eu fiz Jorge Jorge Macedo muito obrigado pela sua contribuição uma vez mais teremos também certamente uma oportunidade no final de ter perguntas sobre a sessão estava previsto também contarmos com a intervenção do nosso académico do nosso confrado Luís Oliveira Ramos mas por razões de saúde não pode estar presente enviou uma mensagem que Jorge Braga de Mascido mais tarde irá ler e convidava agora para fazer a sua apresentação Ana Lial Faria também da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa convido para fazer aqui da nossa mesa está ligado está ligado tem a palavra Ana Lial Faria que vai falar sobre o ensino da história em Jorge Jorge Macedo Boa tarde cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia da mesa e todas as individualidades presentes amigos colegas já foram saudados pelos pelas conferencistas que me antecederam e em primeiro lugar queria pedir-lhes perdão pela ousadia de falar no ensino no ensino da história em Jorge Jorge Macedo ousadia porque porque vai ser uma comunicação digamos assim um testemunho muito pessoal eu fui aluna de Jorge Macedo em várias cadeiras quatro se não me engano e a sua dimensão humana tocou-me sempre muitíssimo como professor como orientador como educador como mestre como pedagogo eu devo muito a Jorge Jorge Macedo e sem exprimor para todos os professores que eu tive e tive ótimos professores durante o meu percurso escolar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa tive essa sorte os anos 60 foram anos muito férteis eu acho em bons professores Jorge Macedo foi para mim iria dizer de longe é verdade foi para mim o melhor dos meus professores como um homem em busca da verdade alguém que se interroga interrogando desafiando interpelando convocando-nos para uma busca fascinante através da história a história como ciência do homem a história para conhecimento do homem uma história cuja principal finalidade era para Jorge Macedo reconstituir o passado em termos de recompor as exatas possibilidades de escolha e ação uma história que não se interessa por não sei que homem abstrato eterno se funda inutável e perpetuamente idêntico a si mesmo mas pelos homens sempre tomados no quadro das sociedades de que são menos uma história cuja objetividade existe que se faça à determinação não só da escolha realizada como das correntes ou possibilidades vencidas que ficam como outros tantos elementos para compreender momentos históricos seguintes um conceito de objetividade que tem e sítio Jorge Macedo caráter global mas não integral a objetividade como um esforço progressivo para afinar e o termo é dele tirei dos meus apontamentos que fui consultar portanto um esforço progressivo para afinar o conhecimento histórico que estuda o passado em termos de comportamento e de reconstituição das múltiplas possibilidades expostas ao homem mas que não põe de parte outras formas uma vez que o mundo humano é por mais complexo para que seja possível excluir qualquer instrumento de análise neste esforço pela objetividade vos de Macedo chamávamos a atenção para as qualidades morais necessárias para a investigação em ciências humanas o esforço pela imparcialidade como um dos meios para procurar realizar totalmente as condições da objetividade a imparcialidade como exigência ética e também como elemento de metodologia alcançada não só pelo esforço de ver claro como pelo esforço da crítica e pelo esclarecimento das posições próprias pessoais do historiador só assim a objetividade adquirirá uma forma suficientemente satisfatória para que a história se possa considerar como uma disciplina com um objeto cientificamente definido dizia a voz de Macedo para mim foi sobretudo a perspectiva crítica o maior dos seus ensinamentos com ele aprendi a pensar a história como racionalização da memória como uma disciplina que nos proporciona uma tomada de consciência social que ao mesmo tempo também é uma consciência de nós próprios que permite libertar-nos do presente ver melhor como dizia Paulo Valéry Bosme Macedo citava o filósofo frequentemente nas suas aulas de teoria da história não porque Valéry tivesse grande consideração pela história cuja metodologia considerava insuficiente para a compreensão do passado e totalmente incapaz para abranger o mundo contemporâneo em Redard sobre le monde actuel Valéry diz que a história justificou que se quer não ensina rigorosamente nada e dá exemplos de tudo era precisamente por esse desafio pela ousadia das suas interpelações sobre o paradoxo da história um conhecimento que toma parte da própria história que por sua vez alimenta que Bosme Macedo citava frequentemente quando eu comecei a preparar esta intervenção foi de facto a cadeira de teoria da história que chegou em primeiro lugar às minhas lembranças na época em que fui aluna de Bosme Macedo essa era uma cadeira do primeiro ano do curso de história da faculdade de letras eu estava acabadinha de sair de 11 anos de um colégio feminino externato mas um colégio feminino de freiras com a agravante de ser a mais velha de uma série de irmãs os irmãos ainda eram muito pequeninos e portanto podem imaginar como chegar à faculdade de letras tudo foi novo para mim que vinha de um mundo muito protegido muito fechado e como esta descoberta este novo mundo me estimulou lembro-me de ler orgulhosa sobre a troça das minhas irmãs mais novas a espessa versão abreviada do estudo da história de Arnold Weinby e de reclamar afirmativamente perante a autoridade paterna a imperiosa necessidade de algumas leituras como imaginem os maias dessa de Queiroz que estavam vedadas no colégio para não passar pela vergonha de ter confessado em plena aula que ainda não tinha lido como tinha acontecido com algumas das minhas colegas pouco se tem escrito sobre didática universitária a atenção dos investigadores tem-se centrado nos processos de aprendizagem dos primeiros ou dos níveis intermédios de escolaridade mas a forma de comunicação universitária é extremamente importante aliás a forma de comunicação é muito importante em qualquer nível de ensino naquele tempo não tínhamos aulas teórico ou práticas nem cadeiras semestrais as disciplinas eram na sua grande maioria anuais claramente teóricas ou práticas quatro vezes por semana com aulas de uma hora em cada dia dois dias para as teóricas e outros dois para as práticas para terem uma ideia eu fui buscar os meus apontamentos que conhecem mais certinhos que eram os de História de Portugal e estive a verificar no calendário as aulas teóricas de História de Portugal calharam no ano letivo em que eu o fiz 68, 69 à segunda e sexta-feira logo às 9 da manhã as práticas eram também de manhã aliás só tínhamos aulas de manhã à quarta e também à sexta-feira ao longo desse ano tivemos 38 aulas teóricas e 34 aulas práticas de História de Portugal nas primeiras o professor expunha as matérias de estudo o que não quer dizer que por vez não nos interpelasse desafiando com questões que faziam pensar e atrapalhavam bastante o aluno visado nas práticas a participação era maior mas as turmas eram grandes devo confessar que só no quinto e último ano do curso no Seminário de História de Portugal o facto de sermos menos alunos ajudou a ultrapassar a minha timidez que no fundo era fruto da minha insegurança no primeiro ano começar por teoria da História não era fácil nem para professores nem para alunos tanto que poucos anos depois a cadeira passou para o quarto ano do curso não se tratava de uma meditação sobre a evolução da humanidade e o destino dos homens não era uma filosofia da História mas antes uma análise abstrata do exercício da investigação histórica e seus problemas de execução validade e objeto no fundo o estudo da História como consciência do acontecer e a problemática da realização dessa consciência nas aulas teóricas Bos de Macedo fazíamos pensar sobre a necessidade e o objetivo da História o conceito de História o desenvolvimento da ideia e a evolução do pensamento histórico moderno e contemporâneo a História como ciência a distinção entre filosofia e teoria da História entre acontecimento e facto histórico enfim um sem número de questões que nas aulas práticas tínhamos a ocasião de colocar ao professor aí tivemos uma introdução à metodologia aos problemas da crítica e da síntese histórica comentávamos textos referentes aos temas tratados nas aulas teóricas dos autores gregos e romanos aos séculos 19 e 20 e éramos estimulados a ler por exemplo Temmo Aron Benérito Proche Henri Marrou Bruno Brouwer Henri Berre Mark Bloch Lúcia Fevre Paul Newwood enfim um sem número bastantes autores da preferência e ou então da crítica de Bosco Macedo a avaliação era feita com base em dois testes na altura chamavam-se frequências um trabalho prático subordinado ao tema cultura e história alguns pequenos trabalhos sobre conceitos aliás Sérgio Camposmato referiu essa luta digamos assim essa batalha de Bosco Macedo eu por exemplo calharam-me alguns mitos metáforos por exemplo foram alguns dos trabalhos que nos suscitou a fazer tínhamos claro exame com prova escrita e prova oral escusado será dizer que tudo foi novidade para mim acabava como eu dizia mais tarde de passar da mentalidade daquilo que era preciso estudar para passar nos exames à descoberta de uma fascinante relação entre o estudo da experiência humana no tempo e a reflexão crítica sobre essa reconstrução mas sabia-me a pouco as aulas de história da história tinham-me seduzido mas deixaram a sensação de que muita coisa me escapava que havia todo um percurso a fazer que mal tinha ainda começado felizmente tive a sorte de continuar a ter aulas com Bosco Macedo história da cultura moderna história de Portugal e para encerrar o curso com chave de ouro o seminário de história de Portugal e orientação da tese de licenciatura foram ao todo cinco anos de curso e mais dois para concluir e defender a dissertação cuja escolha avisadamente digo eu segui os seus perspicazes conselhos Bosco Macedo aconselhou-me a escolher polémicas sobre a extinção da inquisição como mestre que afinal de contas conhecia bem os seus discípulos a quem sempre aconselhou optar por temas que verdadeiramente os interessassem disse-me assim senhora dona Ana Maria a menina vai ter que dormir com isso todos os dias veja lá o que é que escolhe podia ser um bocado paternalista mas era certamente e foi um belíssimo conselho história da cultura moderna e contemporânea foi um deslumbramento eu diria uma montanha mágica de descobertas ou não fosse esse o romance que nos recomendou numa das suas primeiras aulas estas começavam com o conceito de renascimento continuavam com o problema da formação da mentalidade científica da matematização da natureza o conceito de rigor a oposição cultura científica cultura popular a insuficiência das humanidades salientavam a importância dos universitinos das academias dos instrumentos científicos da contabilidade do cálculo das probabilidades do imperialismo matemático de Newton analisavam as bases do enciclopodismo o choque entre a afirmação global da razão e a necessidade da afirmação particular da mesma o conceito iluminista de tempo ligado à ideia de progresso a história como elemento indispensável mas insuficiente para a ciência do homem passava-se depois para o exame de dois acontecimentos de grande relevância humana social económica cultural o primeiro de natureza política a revolução francesa o segundo de natureza tecnológica a revolução industrial inglesa a intenção de Bosch Macedo era analisar acontecimentos fenómenos internos fases lutas de grupos as consequências que a sua realidade sociológica trouxe para a cultura e o seu papel no ponto de vista da própria de ética dessa cultura era também procurar os novos elementos estimulantes da cultura que vieram substituir os anteriores criando uma ordem de fatores culturais completamente nova os acontecimentos da revolução francesa as exigências da revolução industrial não vão exercer-se em toda a parte da mesma maneira era a preocupação fundamental de Bosch Macedo que os seus alunos compreendessem bem que não há uma forma unitária de projeção mas sim formas particulares ignorá-lo dizia seria estabelecer generalidades que destroem as condições de explicação que atuam diferentemente numa sociedade conforme ela seja liberal absolutista ou democrática que incidem de forma diversa sobre a filosofia as ciências ou a economia que se desenvolvem desigualmente conforme tomarmos em conta o contexto da filosofia empirista inglesa do iluminismo francês ou das áreas culturais da China ou do pensamento indiano mas para além dos condicionamentos regionais os estudantes deviam tomar em consideração que há aspectos absolutamente gerais que essas duas revoluções passaram a impor em todas as modalidades da vida o princípio da previsão o conceito de evolução o contato entre civilizações partimos assim para uma viagem através da realidade cultural do século XIX a insuficiência da razão para a compreensão das sociedades humanas a importância da sensibilidade da paixão da emotividade não só na construção da pessoa como também no próprio exame e compreensão do real com exemplos concretos na arte na literatura na filosofia a busca de novas cintas ordenadoras e coerentes que sustentassem o passado o presente e sobretudo o futuro a dialética galiana por exemplo o positivismo o cristianismo como uma concepção de vida desligado quaisquer declarações particulares em matéria política e social o debate sobre a unidade do real a dualidade humana entre a vontade de ser basicamente interesseira e a sensação estética essencialmente desinteressada a segunda revolução industrial como resultado da pressão das conclusões científicas o cientismo a evolução das ciências do homem e das ciências da sociedade nos meus apontamentos passando a minha lembrança da história moderna e contemporânea de Portugal que de história contemporânea praticamente nada tinha uma vez que não se passava das invasões francesas reconheço hoje muito do que escreveu mais tarde no seu livro História Diplomática de Portugal constantes e linhas de força pós-macedo centrava-se num tempo médio das forças impessoais e coletivas referenciadas no tempo o estado a sociedade a economia mas sem esquecer o tempo breve dos acontecimentos e dos indivíduos das forças particulares mas animadas numa certa constância na primeira aula apresentou-nos um programa onde encontrávamos a evolução das estruturas do poder e a do reinado de D. João I a D. Sebastião depois numa segunda parte do programa da restauração para a frente seguia-se a relação nesse ano tinha D. José Saraiva acabado de publicar o livro Inquisição e Cristóvão e Cristóvão e Cristóvão Bós-Macedo deu duas aulas sobre a relação da Inquisição com o absolutismo discutindo as diversas teses sobre a introdução da Inquisição a sociedade portuguesa do século XVI dedicava quatro aulas passando depois durante bastante aulas sete para análise da perda da independência e evolução económica ou social durante o domínio espanhol o estudo da evolução do absolutismo após a restauração levou-lhe cinco aulas a evolução da economia a partir de 1620 até final do século XVIII história diplomática de 1640 às invasões francesas de 6 nas aulas práticas para além das formas tradicionais de avaliação já referidas cada aluno deveria elaborar um trabalho escolhendo um tema dentro das fontes e linhas programáticas indicadas discutia-se o problema da origem do poder e o problema da guerra justa o problema dos judeus o problema de Lisboa com um papel já subalterno perante o domínio filipino o problema do panfleto da propaganda da opinião pública do subastinismo o mercantilismo o conselho de Estado o problema das relações diplomáticas da restauração o problema da reforma do Estado as propostas económicas o ciudadanés por exemplo etc já não havia tempo para mais a não ser uma aula de encerramento do curso sobre a revolução de 1820 abrindo para problemas da história de Portugal no século XIX como a questão da reforma agrária da reforma administrativa ou da imigração esta viagem no tempo a memória de uma didática universitária todos os títulos considero eu exemplar nos desafios intelectuais colocados aos estudantes não ficaria completa se esquecesse o trabalho de fim de curso a dissertação de licenciatura abolida três anos depois de eu submeter a minha à crítica e abolida apesar dos protestos dos professores lembro-me ter lido na época artigos e fotos críticas por exemplo do Belém de Ribeiro sobre essa questão e apesar isto apesar dos protestos dos professores e das reclamações dos alunos que tinham a tese em vias de conclusão por muito que me tivesse gostado sacrificando festas e férias considero uma sorte ter sido obrigada a esse desafio Bos Macedo foi um orientador implacável e impecável recordo com muita saudade e digo isto ao Jorge com muita saudade mesmo recordo com muita saudade as tardes quinzenais que na fase final do trabalho passava na residência da Coelho da Rocha fazendo desfazendo debatendo refazendo enfim aprendendo a escrever história e mais tarde quando já não estava entre nós foi ainda o Espírito Bosco Macedo que deu a minha tese de doutoramento através da sua discípula Maria do Rosário de Mudo Arata por isso aqui venho a discípula da discípula e pito que Jorge Braga de Macedo com graça e simpatia me atribuiu para partilhar convosco a memória e as saudades do mestre que Jorge Bosco Macedo foi para mim e para muitos estudantes da minha geração das anteriores e das seguintes como todos os grandes homens não foi uma figura consensual mas todos o reconhecem como um grande historiador e um grande mestre daqueles que não são assim tantos que deixaram marcas humanas profundas e inesquecíveis junto dos seus alunos e um pensamento que interpela e desafia os seus leitores muito obrigada pela vossa atenção por terem tido a paciência de escutar essas minhas memórias como aluna que fui e discípula que continuo a ser muito obrigada obrigado não foi nenhum ato de paciência foi um prazer ouvir a Ana Lialtaria nesta evocação neste testemunho sobre a figura de Jorge Borges Macedo como seu professor e que é no fundo a figura de Jorge Borges Macedo como pedagogo uma das facetas que nos faz hoje aqui recordá-lo A última intervenção de orador convidado é do professor António Castro Henriquez que é professor de História Económica na Faculdade de Economia do Porto e António Castro Henriquez pode sentar-se António Castro Henriquez é um historiador especialista em História Económica do período medieval mas para além dessa sua vocação de historiador é também é nessa qualidade que aqui está é neto de Jorge Borges Macedo e é por isso uma grande satisfação para nós todos termos aqui hoje António Castro Henriquez que podemos dizer tem a sua vocação de historiador no ADN com mais propriedade do que podemos dizer do que qualquer um dos outros aqui presentes e é justamente essa razão também para além dos seus méritos como historiador económico uma das razões que nos faz sentir muito orgulhosos de termos hoje aqui António Castro Henriquez para nos apresentar a sua comunicação sobre a primeira era das constituições soberanos e mercados na Europa do século XIII Muito obrigado começo por saudar o presidente da mesa os representantes das demais instituições amigos familiares e familiares amigos que aqui estão foi com doses iguais de alegria e sentido de responsabilidade que aceitei o convite José Luis Cardoso e Jorge Borges de Macedo para vir aqui falar à Academia das Ciências nesta homenagem a Jorge Borges de Macedo não posso deixar de mencionar que estou no lugar onde devia estar na realidade a minha mãe foi quem deu o impulso essencial à edição das obras do meu avô pela Fundação Carlos Klobeckian esforço conduzido pelo meu tio materno seu irmão Jorge Braga de Macedo e no qual um outro irmão Jorge o meu participou há cerca de 25 anos perguntei ao homenageado qual era o seu historiador preferido pergunta suponho normal para quem começava a licenciatura em História hoje tenho ideias bastante seguras sobre qual seria a sua resposta certa a resposta certa Mark Bloch Borchardt John Keegan entre os portugueses talvez Alberto Sampaio ou Gonzaga de Azevedo outros foram mencionados talvez com melhor autoridade que a minha claro que do iconoclasma aguçado Jorge Borges Macedo aguçado aqui pela sua condição avuncular podia-se esperar tudo talvez me atirasse com Santo Agostinho ou Spengler a resposta que surgiu na altura foi ainda mais desconcertante do que estas não sei porque estranho a combinação de provocação pedagogia e sincero testemunho Jorge Borges Macedo respondeu Shakespeare eu não era propriamente um entendido na obra do grande dramaturgo mas sabia o suficiente para desconfiar do valor historiográfico de um autor que introduzia canhões e universidades em Hamlet um príncipe escandinavo do século VII relógios de pêndulo no consulado de Júlio César e um rei João sem terra que nunca na sua peça assinou selou a Magna Carta a resposta era insatisfatória e pedia as razões para esta estranha escolha a réplica de Jorge Borges Macedo foi clara Shakespeare ensinava o historiador a conhecer a profundidade da alma humana a contemporaneidade filosófica do homem é uma afirmação intrigante para um historiador sobretudo para um historiador como Jorge Borges Macedo tão preocupado em distinguir os discursos historiográficos construídos a partir de questionários específicos aplicados ao concreto dos discursos sobre o passado passíveis estes da apropriação ideológica ou mesmo quando rigorosos e científicos presos a esquemas pré-formatados a ideia estranha a ideia era estranha porque chocava com um dos aspectos mais importantes da sua obra aliás várias vezes recordados aqui o apelo ao concreto como corretor das generalidades e esquemas invariavelmente redutores generalidades que matam como disse uma vez numa intervenção pública que assisti por volta de 1990 na verdade enquanto historiador Jorge Borges Macedo vivia com tensão vivia com poucos a tensão entre a inteligibilidade das ideias e o concreto dos documentos em especial na sua história económica e na sua história geopolítica é importante não esquecer porém que no seu primeiro trabalho substantivo a situação económica no tempo pombal de 1951 Jorge Borges Macedo não deixa de invectivar contra aqueles que descreve como cito eruditos sem intenção que investigam como se fossem colecionadores matutos do pormenor intrangível que tratam o facto histórico como se fosse um dado elementar as críticas e conceitos como de estrangeirado ou de burguês vêm de obras posteriores como é evidente e como ficou claro nas intervenções anteriores a posição de Jorge Borges Macedo estava longe de ser anticonceptual como disse muitas vezes ou como dizíamos às vezes as ideias abstratas permitem pensar como recentemente até sublinharam Álvaro Costa Márcio e Luís Aguiar Santos em textos muito recentes é precisamente a formulação concreta que em Jorge Borges Macedo marca a sua história económica ora bem serve esta história para introduzir um tema que primeiro ensaiei nos nove ensaios de homenagem a Jorge Borges Macedo o da Constituição esse tema desde esse ano de 2006 foi bastante ampliado na verdade o caso português como tenho de vindo a perceber falo da Constituição Fiscal de 1261 era apenas um de uma de uma lista considerável de casos de países que no século XIII assumem uma forma de Constituição não necessariamente um código mas sim limites às prerrogativas dos soberanos o conceito é certo pode parecer estranho sobretudo com uma historiografia habituada a repartir o fluxo histórico das civilizações em épocas bem balizadas e que atribui a cada uma os seus adereços isto para recuperar ou para insistir as metáforas teatrais porém como espero mostrar nestes brevíssimos minutos tranquilizo para o século XIII Constituição não é nenhum relógio de pêndulo de Júlio César não imperdoável canhão de Fortimbras rei da Noruega para parafrasear um texto da economia política de Jorge Bosma Cedo que bem conhecia podemos bem dizer que por volta de 1200 há um espectro que assola a Europa o espectro do constitucionalismo como já notaram historiadores como Bruce Lyon ou Wim Blockmans com quem Jorge Bosma Cedo aliás se cruzou julgo que em 1992 quando o o o grupo de estudo sobre a construção do Estado Moderno organizou um seminário na na Torre do Tombo e do qual ficou creio eu o único texto em inglês de Jorge Bosma Cedo é por volta de 1200 que vários Estados Europeus assumiram textos constitucionais desde Roma onde pontificava o astuto jurista Inocêncio III até a pequena ilha de Ronimed onde o rei João sem terra selou a Magna Carta os limites das prerrogativas foram definidos e adquiriram formalidade ainda que não necessariamente materialidade caso da Magna Carta de Liege a Leão os parlamentos obtiveram a capacidade de negociar com as monarquias e com os príncipes que exerceram até então um poder executivo praticamente irrestrito os promotores destas constituições como disse memoravelmente o historiador inglês David Carpenter a propósito do arcebispo Stephen Langdon eram procuravam junto do rei João sem terra ou dos seus barões procuravam os seus deutrónimos isto é expressões escritas de uma lei à qual os próprios reis estariam submetidos a par da arquifamosa Magna Carta temos a chamada Constitúcio de Aragão de 1222 a Constituição do Educado de Brabante de 1248 e outros outros documentos aliás terão existido em Castelo de Leão sobre a emissão sobre os limites à corrogativa regia de emitir moeda mas não os conhecemos em Portugal existe a Constituição Monetária de 1261 já bem conhecida até agora o principal tratamento relativamente a estes textos constitucionais sobretudo pelos historiadores mencionados Vim Blockmans e Bruce Lyon parte da ideia de que existem determinados equilíbrios de poder dentro dos vários agentes sociais e que estes diferentes equilíbrios geram diferentes constituições com épocas mais ou menos recentes assim um brabante rural e uma flã desurbana teriam assumido constituições em alturas diferentes não é contudo este o caminho mais fecundo afinal de contas classificar o brabante ou flânders como rural ou urbana depende de uma taxonomia impraticável e de fatores nem sempre mensuráveis não é ainda por cima isento de teologia na realidade penso que a melhor maneira de olhar para estas constituições do século XIII é olhar para os campos em que a tensão entre a prerrogativa e se quisermos os mercados se manifestam falo nos direitos de propriedade e claro na moeda a mais pública das coisas como disse o rei D. Duarte por benefício de brevidade vou apenas mencionar duas notas em relação a Portugal duas notas comparativas um é o caso da moeda a história sobre a história monetária portuguesa de meados do século XIII é o campo onde mais claramente se manifesta o texto a constitucionalidade ou a existência de limites constitucionais à prerrogativa régea recordando muito depressa o que aconteceu no reinado D. Afonso II nas famosas cortes de leiria os povos reclamam da monarquia a emissão de moeda desvalorizada astutamente Afonso III aceita manter o peso da moeda mas mal sai das cortes de leiria na primeira oportunidade D. Afonso III muda não o peso mas a denominação da moeda uma manobra bastante ardilosa que no entanto acaba por ser de novo contestada pelos povos que leva em 1261 Afonso III a reconhecer e jurar nas mãos do Bispo de Évora que nunca mais mudaria nem o peso intrínseco nem a denominação das suas moedas foi uma constituição sim e com uma poderosa força material já que como diria ou como disse como terá dito segundo Fernando Lopes o seu neto em 1325 os povos se os povos me consentissem de terem mudado moeda disse Afonso IV seria o rei mais rico nesta terra ouve Ora bem até há pouco tempo este episódio era aparentemente uma particularidade portuguesa no entanto olhando para a história monetária do Reino de Aragão nós vemos precisamente a mesma tensão vemos a mesma luta e até a mesma solução em 1222 a história penso que é bastante fácil de contar tal como em Leiria os povos das diferentes as diferentes cortes aragonesas impedem ou melhor propõem ao rei mais uma vez que não desvaluize a moeda oferecendo em troca um imposto o mesmo já tinha acontecido o resto em Leão esse imposto é aceito pelo rei que se compromete em 1208 a não alterar a moeda ato contínuo fora das cortes a moeda é de novo desvalorizada mas esta vez os mercados retaliam e de forma clara a moeda os mercados sem a autoridade regia sobre a moeda fazem com que a moeda circule não por peso não por denominação não pelo valor facial mas sim pelo valor intrínseco a monarquia aragonesa volta à carga em 1222 nova desvalorização da moeda desta vez com a promessa explícita de que se manteria e com o juramento com o juramento solene perante o Papa que se manteria que não haveria nova desvalorização da moeda no entanto aconteceu nova desvalorização da moeda os mercados retaliam de novo mas desta vez a retaliação não passa apenas por fazer circular a moeda segundo o seu peso e não segundo a sua denominação o rei já em primeiro é obrigado a jurar de novo solenemente que não podia mudar a moeda ora bem o paralismo é evidente não é? Dom Afonso III sabia não podia deixar de saber o que Jaime primeiro fez os povos portugueses por isso não puderam deixar de aprender com a experiência aragonesa e exigir de Afonso III um juramento ainda mais soleno aliás enfim no caso aragonesa não temos uma constituição tão eficaz como a portuguesa no entanto o paralismo é muito evidente um outro paralismo e termino muito rapidamente e este também me parece que não tem chamado muito a atenção é entre a arquifamosa Magna Carta talvez o mais citado documento jurídico de todos os tempos e em Portugal a transição de Sancho I para Afonso II muito brevemente Afonso Sancho I no seu leito de morte reconhece que tinha confiscado várias vezes as propriedades dos mercadores em particular de Lisboa morre poucos meses depois de ter escrito de ter deixado esse testemunho à morte de Sancho I temos as mal documentadas misteriosas reuniões que levaram à emissão das leis de 1211 tal como na Magna Carta que é um documento enfim muito diversificado e nem sempre articulado e coerente no seu conjunto fala tão depressa das pescarias do rio Tamiza das pesqueiras do rio Tamiza como dos direitos invioláveis dos homens livres também as leis de 1211 são documentos expressivos no entanto se pensamos na lei do porteiro na lei dos ovençais nas leis dos naufrágios há um tema que une estas três leis a defesa da propriedade do direito de propriedade contra a intervenção dos soberanos são estas são notas de uma investigação em curso e que creio eu junta-se ou liga-se muito com o que foi várias vezes aqui falado relativamente à necessidade de integrar corretamente aquilo que são os conceitos por vezes violentamente abstratos que vêm da história económica e a disciplina do concreto do documental e do rigor que a história na obra de historiadores como Jorge Borges Macedo e não só pode oferecer e era isto que eu queria dizer muito obrigado pela atenção muito obrigado muito obrigado António Castro e eu acrescentaria e sempre em busca da alma como diria Shakespeare o historiador preferido Jorge Borges Macedo muito obrigado nós terminamos esta primeira parte da nossa sessão de hoje com as intervenções que estavam programadas e que faziam parte do programa que vos foi distribuído antes de dar a palavra a todos os confrados que estão presentes quer na sala quer em modo remoto e são muitos são mais de 60 são 61 neste momento não vai ser fácil gerir perguntas e comentários de se todos quiserem pronunciar-se como é evidente e vou ter que ter alguma atenção digamos ao nosso tempo mas gostava aqui desde já de saudar todos os presentes particularmente os nossos confrados correspondentes brasileiros que são sempre fiéis seguidores das sessões da classe de letras da Academia das Ciências de Lisboa para todos um grande cumprimento mas antes de passar a palavra aos confrados membros da Academia que se queiram pronunciar e deixo já aqui também um desafio aos nossos confrados da secção de História e Geografia eu vi que alguns estavam presentes e desde já fica aqui o apelo para que se quiserem associar na fase seguinte desta nossa sessão de hoje será com imenso prazer que ouviremos os seus testemunhos mas antes disso e como disse e como também referi no início da sessão nós temos connosco convidados representantes de instituições académicas universitárias a que Jorge Borges Macedo esteve ligado e julgo que é o mínimo que nós Academia das Ciências podemos fazer neste momento é dar-lhes a palavra para brevemente poderem também apresentar o seu testemunho e por isso eu convidava em primeiro lugar a Presidente da Academia de História e Manuela Mendonça para uma breve palavra que nos queira dar convidado a vir aqui também eu peço desculpa de não poderem falar do lugar mas é para que todos possam ouvir todos os que estão em modo remoto era essa a nossa o nosso pedido para que venham aqui falar muito obrigado Muito obrigada Sr. Presidente desta sessão aproveito para o cumprimentar e em si todos os ilustres membros da Academia das Ciências de Lisboa cumprimentar todos os representantes de outras instituições outros colegas amigos familiares do professor Borges Macedo eu não estava a contar com esta intervenção portanto é apenas a expressão da Academia Portuguesa da História que aqui quero deixar nós há algum tempo e comemorando ou começando as comemorações destes 100 anos do nosso professor Borges Macedo fizemos já uma primeira sessão em março na Academia Portuguesa da História vejo com muito gosto que hoje também aqui se recorda o grande mestre e não posso deixar de em nome da mesma academia me associar a esta comemoração afinal o professor deixou-nos um legado que é de todos nós comemorá-lo e vocá-lo em conjunto é nosso dever desejar que este seja o princípio de muitas outras comemorações deste e de outros mestres que por vezes ficam esquecidos mas que tão importantes são para a história do devido permitam-me já agora também uma palavra pessoal a mim que tive o gosto e a honra de colaborar com o professor Bosco de Macedo nos últimos seis anos da sua vida eu reparei há pouco que temos aqui representantes das várias instituições que o senhor professor Bosco de Macedo a que o senhor professor Bosco de Macedo pertenceu com grande pena minha não está ninguém do arquivo nacional da Torre do Tomo eu não posso deixar de referir isso porque penso que é uma injustiça muito grande que se faz ao professor Bosco de Macedo esquecer esses últimos seis anos da sua vida não esqueçamos nós que foi nesse cargo e como presidente ainda ao diretor do instituto dos arquivos dos então arquivos nacionais de Torre do Tomo que o professor morreu era diretor do arquivo trabalhou no arquivo durante seis anos fez a inauguração do novo edifício e salvou muitos quilómetros de documentação que estariam perdidos se não fosse a ação que se desenvolveu durante aqueles seis anos hoje infelizmente quando se fala na história ou quando se fala uma coisa sobre a história daquele arquivo parece que estes foram seis anos que não existiram eu estou aqui para dizer que eles existiram e que à direcção do professor Bosco de Macedo se deve a preservação repito de muitos quilómetros de documentação de todo modo estariam perdidos gosto sempre de recordar um que é um pouco o exemplo deles todos o arquivo da PIDE tantos acusaram o professor Bosco de Macedo por causa do arquivo da PIDE ninguém teve coragem de dizer que esses quatro quilómetros de documentação fomos nós buscá-los a Caxias onde estavam sujeitos às interférias numa zona que nem de telhado tinha portanto um aspecto que eu aqui deixo como justiça a um grande mestre a um grande professor a um grande académico mas também a um grande diretor dos arquivos nacionais de Torre do Tom Muito obrigado Muito obrigado Manuel Mendonça por esta oportuna lembrança também desse dessa faceta e desse dado fundamental do currículo e da carreira de Jorge Bosco de Macedo como diretor nacional do arquivo da Torre do Tom Está também presente o representante da Academia de Marinha João Bela Fonseca quer nos dar também nosso académico correspondente também quer nos dar o prazer de ouvirmos o seu breve testemunho Muito obrigado Sr. Presidente começar por saudar os presentes agradecer em nome do Presidente da Academia de Marinha o convite que foi endereçado para estarmos aqui presente uma vez que o Sr. Professor Bosco de Macedo foi realmente membro da Academia de Marinha a Academia de Marinha não nasceu a Academia de Marinha nasceu em 1969 como grupo de estudo de história marítima depois passado 3 anos passou a chamar-se centro de estudos de marinha com duas classes uma classe de história marítima uma classe de artes, letras e ciências e só em 1979 é que passou a chamar-se da Academia de Marinha e logo no ano a seguir o Sr. Professor Borges Macedo foi proposto como membro por dois fundadores ambos pertencentes à Academia das Ciências e que tinham sido fundadores da instituição embrionária o Professor Luís de Albuquerque foi Vice-Presidente da classe de letras desta Academia e o então Comandante Avelino Teixeira da Mota que foi Secretário-Geral desta Academia e foi um dos fundadores da Academia de Marinha os estatutos da Academia de Marinha já na altura previam e continuam a prever que excepcionalmente por proposta do Conselho Académico a Assembleia de Académicos de Número Académicos Efetivos e Académicos de Améries possa considerar que determinadas personalidades pelo seu elevadíssimo prestígio possam entrar diretamente para Académicos de Número ou diretamente para Académicos Efetivos como lá se chama e foi exatamente isso que aconteceu com o Sr. Professor Jorge Bosma Cedo curiosamente a Academia as duas instituições embrionárias e depois a Academia de Marinha estavam instaladas no Museu de Marinha e em determinada altura a Escola Náutica a Escola Naval já tinha saído das instalações do Arsenal para o Alfeite tinha lá ficado depois a Escola Náutica a Escola Náutica entretanto tinha um edifício novo aquelas instalações ficaram disponíveis e o chefe de Estado Maior da Armada de então o Almirante Silva Leitão disse bem aquilo está disponível não sei se cabe lá um auditório se não o então presidente era o Almirante Rogério de Oliveira e que disse bem eu hei de conseguir lá meter um auditório dentro e assim foi conseguiu lá meter o auditório dentro e as obras começaram em finais de 84 e em 86 estava pronto para ser inaugurada as novas instalações da Academia de Marinha onde ainda hoje existem bem em Conselho Académico as atas estão patentes é possível ler o que é que se passou quem é que vai quem é que vai ser o orador desta desta sessão inaugural das novas instalações bem alguns alviatraram um nome alviatraram outro não havia grande consenso e o Almirante Rogério de Oliveira está nas atas então pode-se ler e bem então eu já ouvi todos e agora como me compete vou decidir sozinho e por conseguinte eu recordando-me de um antigo colega de liceu que tem a mesma idade que eu eu sou um bocadinho mais velho eu sou um bocadinho mais novo que o professor Bos Macedo eu fui ele do colégio militar e o professor Bos Macedo disse-me olha o senhor se quiser saber a minha idade não tem nada só tem que se lembrar no dia em que o colégio foi fundado porque o colégio foi fundado no dia 3 de março e foi no dia 3 de março que eu nasci claro está que eu nunca mais me esqueci do dia em que nasceu o professor Bos Macedo porque eu também fui três vezes aluno em três cadeiras do professor Bos Macedo e convivi depois mais tarde não na Torre do Tombo mas na Biblioteca Nacional como recordava ali o doutor José Abrice era o gabinete 7 eu andava a estudar jornais e disseram bem como os jornais são os mesmos isso é uma grande confusão vou arranjar ali um gabinete vamos arranjar ali um gabinete e eu portanto aproveitava para tirar muitas dúvidas com o senhor professor Bos Macedo bem o que é que acontece quem é que foi escolhido foi exatamente escolhido o professor Bos Macedo foi uma memorável lição inaugural que está publicada nas atas em que fez uma retrospectiva dos descobrimentos portugueses mas começou exatamente pela proximidade do local a falar do Cais da Oura do tempo de Dom Dinis e eu não me quero alongar o texto está publicado mas deixo só aqui um apontamentozinho relativamente àquilo que era a problematização que era frequente em toda a obra do professor Bos Macedo a quem eu tive ocasião de também ter feito numa sessão de homenagem no ano 2000 a propósito da presidência portuguesa sobre a visão do conceito da Europa em Jorge Bos Macedo mas escreve o professor Jorge Macedo a audácia de querer ver o que está para além da realidade conhecida em termos de espaço fez os descobrimentos mas não foi acompanhada temos de dizê-lo pela audácia de pensar o observado no sentido do que está para além do visto com os olhos da racionalidade para chegar a outras faces do real e de conceber outras possibilidades disso que se vê como real muito obrigado muito obrigado também o professor Bos Macedo foi professor em diversas instituições universitárias recordo duas representantes que não puderam estar aqui hoje no Instituto Superior de Economia e Gestão e também no Instituto de Defesa Nacional onde as célebres lições de história diplomática portuguesa foram apresentadas mas talvez a sua carreira como professor universitário mais consistente e mais permanente tenha sido na Faculdade de Letras no Estado de Lisboa e na Universidade Católica então temos aqui dois representantes o professor Irmão de Gil Fernandes é o diretor da área de História da Faculdade de Letras meu caro amigo Irmão de Gil Fernandes queres dar-nos o prazer de uma breve palavra em primeiro lugar evidentemente cumprimentar todos os presentes na pessoa do hoje presidente da ação o professor José Luís Cardoso meu querido amigo a minha posição aqui é difícil porque eu não fui eu convivi alguma coisa com o professor Jorge Borges Nacer não fui discípulo direto dele nem aluno dele mas convivi diretamente com discípulos dele e represento aqui duplamente penso quer a faculdade onde ele fez o grosso da sua carreira e que tanto marcou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e simultaneamente por dever neste momento por dever do ofício também a área a área de história dessa faculdade que tem dentro o departamento neste momento tem dentro o departamento onde ele ensinou e os centros de história onde ele investigou e portanto sinto-me bastante sinto-me um pouco como aquela citando o Honório de Otan como os anões que estão aos ombros dos gigantes e nesse sentido confesso o meu abraço para falar publicamente sobre a obra de Jorge Macedo não era isso que eu tinha que vir aqui fazer mas apenas para dizer algumas palavras que me parecem redundantes sobre a importância difícil de definir a extraordinária que o professor Jorge Borges teve na Faculdade de Letras fora da Faculdade de Letras mas também na Faculdade de Letras durante a sua carreira que para paradões atuais não foi tão longa quanto hoje é costume alguns de nós quando terminarmos a carreira teremos praticamente meio século de carreira e não foi dentro da Faculdade de Letras não foi o caso dele e ainda assim deixou uma e teve um intervalo lamentável que todos conhecemos mas ainda assim deixou uma uma marca que eu diria se prolonga até hoje como as quatro intervenções que acabámos de ouvir todas elas preferidas quer por professores de letras quer no caso António Castro Ricos por um filho da Faculdade como essas intervenções deixam claramente transparecer eu diria que a história vive hoje como todos sabemos um momento que me parece difícil e crucial difícil porque talvez nunca pelo menos há meio século que isso não se verifica e talvez não desta forma nunca a história foi tão desafiada por construções ideológicas finalistas estamos num momento em que parece na aceitação da ideia de tudo é ideologia parece ser possível renunciar quer ao concreto quer ao ato de pensar e nesse sentido a história é perigosa a história é perigosa a velha maneira de fazer história é perigosa porque desafia esses projetos ideológicos que tentam instrumentalizar o passado a meu ver isso não tem necessariamente a ver com orientações políticas e qualquer que seja a orientação política o dever do historiador é o distanciamento e acho que o professor Jorge Borges mas cedo apresenta apresenta e apresentou e apresenta ainda hoje um exemplo claríssimo do que deve ser a posição do historiador a capacidade de olhar de forma crítica e distanciada e autónoma das ideologias porque se tudo é ideologia então não há qualquer possibilidade de atingir uma visão crítica sobre real e tudo é válido a ANANERB das SS é válida tudo é válido tudo é válido qualquer manipulação qualquer manipulação é válida enquanto diretor da área de história posso garantir que a faculdade de letras não se encontra quer no caminho do recrutamento quer no caminho da linha de pensamento que estamos a seguir não se encontra alinhada com esse percurso e não vai estar pelo menos enquanto eu for diretor da área alinhada com esse percurso o segundo desafio que se coloca e que me parece exemplarmente definido na obra de Jorge Dóis Macedo aliás o professor Sérgio Campos Matos falou chamou a atenção para o artigo sobre os estrangeirados é a dissolução de um certo olhar e de uma certa identidade que é absolutamente nuclear aos destruidores e isso é feito em nome de uma por vezes louvável internacionalização há uns tempos atrás numa reunião da comissão coordenadora que dirige para todos os efeitos o conselho científico da faculdade e do que eu por enderência agora faço parte travei uma discussão com uma colega diretora de outra área que questionava a importância da escrita dos livros ela dizia que isso não o que interessa é publicar em revistas com o referee e outro colega diretor de outra área explicou-me que o facto de a história ser importante de escrever livros como eu estava a tentar explicar é uma marca de subdesenvolvimento da disciplina eu na verdade permiti-me discordar de forma entusiástica e mesmo talvez mais violenta do que vi porque me parece que escrever livros e pensar não apenas em inglês mas em várias línguas e sobretudo na nossa própria é uma forma de exercer o pensamento crítico não podemos abdicar o inglês não é o latim e não podemos abdicar e eu escrevo a minha segunda língua esclareço é o inglês mas o inglês não é o latim não podemos abdicar efetivamente da nossa da nossa língua e da nossa identidade histórica e isso é nuclear para fazermos boa história e portanto também aí penso que o legado do professor Borges de Macedo deve ser deve continuar a viver entre nós e deve ser recuperado a reformulação do curso de história que foi o dele e que é em certo sentido o dele que submetemos à agência A3 consagra justamente a autonomização para alguns domínios por exemplo da história económica e consagra também um pensamento que se pretende poder ser verticalizado do ponto de vista cronológico autónomo como ele fazia autónomo de divisões académicas estanques nesse sentido penso que para citar uma homenagem que foi feita alguns anos atrás à nossa maneira e de alguma forma continuamos a perpetuar o legado e o pensamento na Faculdade de Letras de Jorge Borges de Macedo muito obrigado peço desculpa por ter durado demasiado tempo professora Magílio Fernandes não peço desculpa e para a academia é sempre um prazer perceber que pode ser palco para digamos que estas vozes se façam ouvir e ainda bem que elas são ouvidas muito obrigado professora Magílio Fernandes pelo seu testemunho e pela sua evocação e dentro desta evocação de instituições a que Jorge Macedo esteve ligado last but not least para usar uma expressão inglesa a Universidade Católica e o nosso confronto Manuel Braga da Cruz está aqui presente e eu convidava-o também para uma breve palavra e evocação muito obrigado senhor presidente por me dar a oportunidade de me associar em nome da senhora reitora da Universidade Católica a esta sessão com uma palavra de homenagem e de gratidão ao professor Borges de Macedo O professor Borges de Macedo foi professor desde os primeiros tempos no curso de gestão e administração de empresas da Universidade Católica tendo tido a oportunidade de marcar culturalmente de uma forma indelével gerações de gestores formados na Universidade Católica Recordamos-lo sempre na Universidade com grande sentido de gratidão até porque ele é recordado por muitos dos seus antigos alunos e por muitos dos seus colegas ficamos também a dever-lhe uma iniciativa marcante que foi a preparação e lecionação em colaboração com o Sr. Professor Artur Anselmo do primeiro curso de formação de jornalistas na Universidade Católica a sua dedicação era notória e também nesse domínio nessa área ele é recordado com muita gratidão se me é permitido pessoalmente gostaria de dizer que tive o privilégio de me cruzar com o professor Jorge Macer com a Comissão Nacional da Unesco onde ele marcou também profundamente as atividades da Comissão deixando sugestões extremamente valiosas e fazendo-os também oferecendo indicações de trabalho extremamente importantes pessoalmente recordo-o com muita simpatia e reconheço a importância que a leitura das suas obras tiveram na minha própria formação muito obrigado muito obrigado caro confronto de manuel braga da cruz e terminamos assim esta sessão esta primeira parte da sessão de evocação que estava programada e a qual se segue sempre nas nossas sessões da classe letras um período de comentários de perguntas e de testemunhos de todos os nossos confronto eu como podem imaginar não é fácil neste ecrã zoom verificar todos aqueles que podem querer usar da palavra eu peço que na medida do possível quem quiser associar-se pode sempre associar-lo de uma forma escrita como é evidente nestas destas atas desta sessão nós prevemos a inclusão de uma tabula congratulatória em que todos os académicos interessados poderão deixar ficar o seu testemunho mas não queria deixar de dar a oportunidade de intervenção a confrados que queiram usar da palavra quer aqui na sala naturalmente quer que estejam à distância eu peço para simplificar o trabalho de coordenação que quem estiver interessado que envie uma mensagem através do bate-papo como este programa Zoom a expressão que utiliza ou do chat em inglês que me deixe uma indicação dessa vontade de uma pequena intervenção ou então que me tente fazer algum sinal para poder para eu poder ir dando a palavra a quem dela quiser usar recordando o desafio que há pouco fiz aos nossos confrados da secção de história o que o que o que é para o o que a o que o que é ou ou a o que é Obrigado. Eu peço desculpa se não estou a ver confrados em inscrever-se para intervir, à exceção eu já vi o Fernando Paulo Batista, eu já o vi assinalar, mas deixa-me ver José Augusto Pizarro Eu inscrevi-me também, José Luiz. Académico correspondente da secção de História e Geografia Pode dar a palavra. Eu também me inscrevi, José Luiz. O que você conhece? Ah. Eu fui anterior a ter escrito há bastante tempo. Então, Carlos André. Posso? Sim, sim, sim. Muito obrigado. Não vou gastar muito tempo com saudações saludo só o senhor presidente desta sessão e vice-presidente da classe de letras, todos os confrados e todas as pessoas presentes em especial os familiares e o nosso querido confrado filho do professor Jorge Borges de Macedo do professor Jorge Braga de Macedo e as saudações feitas pelo vice-presidente todos nós as assumimos. Eu pedi para usar da palavra brevemente apenas para sublinhar um aspecto que foi ao de leve, mas somente ao de leve referido pelo professor Sérgio Campos de Matos da atividade científica do professor Borges de Macedo e que tem a ver com os seus estudos sobre Camões. Não é a sua atividade de historiador, é um estudo mais, é de historiador, mas voltado essencialmente para a literatura. Foi aí que o conheci, cruzámos a primeira vez, eu era um jovem assistente e dava os meus primeiros passos nesses estudos, numa reunião de camonistas. Foi aí que nos cruzámos e desde então depois várias vezes nos encontramos sempre nesse domínio e eu gostava sobretudo de sublinhar a forma como ele olhou para os Lusíadas. Não, o livro é conhecido, há outros trabalhos além desse livro, o livro sobre os Lusíadas e a história, mas não no sentido que se esperaria de procurar as verdades ou inverdades do poema de Luís de Camões, mas sobretudo para olhar com muita atenção e sentido crítico o diálogo entre a história e a literatura que acontece no poema épico de Luís de Camões. Nesse sentido, ele para todos nós que estudamos Luís de Camões e que estudamos os Lusíadas, ele foi verdadeiramente um mestre e continua a ser um autor de referência sempre que nós queremos olhar com atenção a poesia de Luís de Camões como representante do seu tempo, do país e da sua época. É só isso e eu queria enaltecer a figura de Jorge Borges de Macedo neste sentido. Pode falar. Posso ler o meu testemunho? Fui dos primeiros a inscreverem-se no bate-papo. Não se ouve nada aqui, não se dá a ouvir nada. Eu deixei de ver Paulo Pita Cunha. Fernando Paulo Batista, então tem a palavra. Pronto, agradeço porque eu tinha sido os primeiros a inscreverem-me. E para não demorar tempo, eu fiz um textinho, até de uma página, vou ler para não me desviar. Antes de mais, uma calorosa saudação académica a todos os presentes, na pessoa humaníssima do caríssimo Presidente da Sessão, o nosso convidado José Luís Cardoso. O meu testemunho é um testemunho da mais elementar justiça, gratulatória, em memória de um incomparável e inesquecível intelectual português de craveira mundial, que é o professor Jorge Borges de Macedo. Neste testemunho, em que o envolvo afetuosamente, os magníficos proletores, todos os presentes e mais focadamente, a distintíssima pessoa de seu filho, nosso filho de confrado académico, o professor doutor Jorge Braga de Macedo e a Santíssima Família. Título do meu testemunho escrito. Celebração do valor e do mérito com saudade e gratidão. O professor doutor Jorge Borges de Macedo consubstanciou, ao longo da sua vida tão intensamente vivida, o arquétipo e o paradigma do sábio, do softball grego, multiperspético e polifónico, de propulsão e produtividade holística. Arquitetor e senhor de uma incomparável enciclopédia científico-cultural e humanística, interdisciplinarmente e criteriosamente integradora, dos mais diversos, elaborados, rigorosos e clarividentes conhecimentos e registros filosóficos e multissapienciais. Consubstanciou, em sua missão magistral e sófica, a semântica genealógica, do ver inteligente, discerniente, crítico, luminoso e iluminante, paideutico e conscientificante. Semântica é essa que está inseminada na raiz morfo constitutiva da palavra história, o eid, oid, oid, esta é a raiz. E implicada na ação problematizadora, indagativa, investigativa e descritiva ou explicativa e no daí decorrente discurso narratológico dessa insubstituível disciplina curricular que se ocupa do acontecer fáctico-antrópico que envolve a vida pessoal e comunitária da humanidade inteira a nível local, regional, nacional e internacional e à escala planetária de Deméter, nossa terra-mãe. Muito obrigado por me ter dispensado esta oportunidade, meu caro Presidente. Com a frase de Fernando Paulo Batista, faço de novo a tentativa porque pareceu-me que Paulo Pitecunha queria intervir. Obrigado. O nosso confronto Paulo Pitecunha tem a palavra. Está a ouvir-me, por favor? Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Eu queria cumprimentar em primeiro lugar o Presidente da Sessão, o meu caro membro da secção em que tenho decanado neste momento e é nessa qualidade que eu faço, a secção de Economia e Finanças. O professor Jorge Borges de Macedo revelou as maiores qualidades em matéria de historiador político e queria sublinhar uma ligação muito interessante que houve entre a análise política que ele se dedicava, com a capacidade que todos reconhecem, e a visão económica da história que ele também muito utilizava. Nesse aspecto queria referir-me em particular o quanto me impressionou o seu estudo sobre a situação económica no tempo de Pombal, no começo dos anos 50, e depois as incursões que ele fez, designadamente, em matéria de acontecimentos contemporâneos sobre Portugal e Europa, futuro e a adição a Portugal, à CEE, textos que ele escreveu, afim, na altura mais oportuna e mais ligada às preocupações políticas, económicas e sociais do país a partir dessa época. Por isso eu queria sublinhar unicamente que o professor Jorge Borges de Macedo era muito conhecido já na Faculdade de Direito pelas ligações que havia com a Faculdade do EFAS, em termos de se reconhecer já nos anos 60, nos anos 70, e eu fui testemunha disso, a fragilidade da investigação, a profundidade com que ele se dedicava às análises de história económica e política e o grande talento de pedagogo e do comunicador. E quero então felicitar em particular, ou saudar em particular, não só o senhor presidente da sessão, o José Luís Cardoso, mas também Jorge Braga de Macedo, meu querido colega na Universidade e ao mesmo tempo também membro da secção de Economia e Finanças, a que pertencemos juntamente com mais dois ou três académicos e efetivos. Muito obrigado. Muito obrigado, confrado Paulo Piti Cunha. Tem a palavra José Augusto Sotomaior Pizarro. Boa tarde a todos, cumprimentos na pessoa do professor José Augusto. Nós estamos, José Augusto, nós estamos a ouvir. Não estão a ouvir? Agora sim. Ah, desculpa. Cumprimentar todos, na pessoa do presidente da sessão, meu querido amigo, José Luís Cardoso, e cumprimentar os confrados, particularmente o professor Jorge Braga de Macedo, apresentando-lhe os meus mais respeitosos cumprimentos à família, e ao António também, meu caro amigo António Casta Henriquez, e apresentar um testemunho daqui do Porto. Obviamente eu não fui aluno do professor Jorge Braga de Macedo, Jorge Bosco de Macedo, mas fui aluno de alunos seus. E no curso de História fui aluno do professor Luís Oliveira Ramos e Humberto Paquer Moreno, que nas aulas que nos davam, quer na parte medieval, quer na parte da História Moderna, nos citavam a miúde o trabalho, a obra extraordinária daquele que tinha sido seu professor na Faculdade de Letras de Lisboa. E por isso, de alguma forma, na Faculdade de Letras do Porto, na formação de muitas gerações de alunos, a obra do professor Bosco de Macedo foi sempre extremamente importante. Relativamente às intervenções, gostaria apenas de dar um apontamento sobre a intervenção do António Casta Henriquez relativamente à legislação produzida em 1911. De facto, enfim, não sei se é a orientação da interpretação dele, mas eu creio que há uma influência grande, se não inglesa, pelo menos normanda, nessas constituições, nesse conjunto de determinações que saem dessa reunião de Coimbra de 1911. Era só este apontamento, porque gostei imenso da sua intervenção, achei particularmente inspiradora a sua leitura. Muito obrigado. Muito obrigado, José Augusto Pizarro, e não havendo mais nenhuma intervenção de confrados que tenham pedido para usar da palavra, vamos então para a intervenção final, a educação final, que como está no programa, está a cargo do nosso confrado e filho do homenageado Jorge Braga de Macedo. Muito obrigado. Eu tenho em primeiro lugar aqui a incumbência de ler o texto que o nosso confrado Luís Oliveira Ramos, com quem falei frequentes vezes ao telefone, me pediu para ler. Ele contava vir, teve um problema de saúde na família e com muita mágoa, não pode estar aqui, e então ele vai dar o título que ele dá, ou que irá fazer depois, é Jorge de Macedo, historiador original. Historiador português, atento às problemáticas de enquadramentos global e multidisciplinar do processo histórico, através da reflexão e de propostas de interpretação originais. depois diz, depois diz, testemunho de um aluno do curso de História Moderna e Contemporânea em 1958-59, em que refuge a singular importância das obras de leitura obrigatória indicadas pelo saber do professor e deu-me alguns exemplos, elogio da loucura, começou pelo príncipe Maquiavel, elogio da loucura, utopia de Tomás Moros e depois aquele que mais me surpreendeu, deu condorcé, causas não tinham certeza, do progresso do espírito humano. E então achava que isto era uma maneira muito importante de educar e tudo o que ouvimos aqui, ou muito do que ouvimos aqui, confirma realmente esta dimensão do pedagogo que pretende realmente criar quadros mentais. Eu tinha preparado uma apresentação relativamente longa, o Zé Luís teve a generosidade de não me dizer quanto tempo tenho, mas eu propunha-me… Era dez minutos, não era preciso responder. Mas era, eu propunha-me apresentar aqui umas capas que vão, de algum modo, substituir um texto escrito que tinha preparado. Enquanto se preparam as capas, há duas, até no quadro das obras escolhidas, há aqui duas citações que encontrei posteriormente e que penso que sim, mas estão a ser vistas, que realmente podem, que me impressionaram. Uma está na epistemologia da informação, o tal dimensão da comunicação social que já foi referida na Universidade Católica, e a outra num texto que esse está nas obras escolhidas, São Francisco e a natureza como recurso epistemológico permanente. Então, só pela verdade se criam relações estáveis entre os homens e só tendo esta como possível e superior às exigências setoriais poderemos lutar pela paz. Esta é a que vem da epistemologia da informação. E a de São Francisco, o cristianismo completa como ato objetivo o aparecimento do homem. As exigências da natureza são uma forma de verificação do homem. Ora bem, então, agora as várias imagens. Portanto, já foi aqui referido a extraordinária publicação e a interação interessantíssima entre o saudoso professor Pina Martins, presidente desta economia, desta academia, na altura em que entrei, acerca de Damião de Góis. E, enfim, a palavra-chave aqui que a delicadeza dos confrados não terá feito dizer é a frase que o meu pai insistiu em incluir no texto, Damião de Góis não é historiador. Bem, Pina Martins passou-se. Bom, não será tão historiador como A, B, C, D, mas, enfim… Bom, e portanto, quer dizer, o choque entre os dois foi memorável. E então porquê é que eu falo aqui do Damião de Gago e não do Damião de Góis? Porque nesta mesma sala, neste mesmo sítio, quando o Mariano Gago, já doente, estava a elogiar a Abel Faro, uma intervenção, aliás, memorável, trocámos SMS e eu apercebi-me, ele era sócio da Academia da Flandres, que era no mesmo edifício que a Academia Real da Bélgica, tínhamos um amigo comum, Jean-Pierre Concent, que é sócio desta casa, já morreu, e portanto ele queria oferecer esse quadro ao presidente da Academia da Flandres. E convenceu-se, imagina, isto faz-me chorar, que tinha sido eu a escrever aquele livro. E eu digo-lhe, mas não, ó Mariano, não fui eu, isto é o meu pai, ah, que coisa… Enfim, eu depois publiquei que quando ele morreu, e até falei nisso à viúva, mas portanto, o Damião de Gago é no fundo a história deste quadro, nesta mesma sala, não podia vir mais a propósito. A seguir há o mocho de farinha. Ora bem, aqui também, sabemos que as farinhas acompanhou muito tudo o que meu pai fez, e tínhamos uma livraria em Paris, ao pé do Luxemburgo, a Livraria de Bellet, cujo símbolo é aquele mocho, e então, por causa de uma coleção de mochos que o meu pai fez, 232, não estou a erro, e que depois deu ao meu filho João, havia lá a necessidade de identificar um dos mochos, por causa da capa do livro a que já vou fazer referência. Ali está, é essa e é o mocho de farinha. Depois, a capa do livro que já vai várias vezes referir aqui, as obras escolhidas, portanto organizadas pela minha irmã, por Jaime Gama e por José Brissos que está presente, o legatário, e depois, isto também me permite aqui fazer uma ligeira correção, um trabalho em inglês, além do que já foi citado pelo meu sobrinho, vem neste documento, neste documento, este livro notável da Academia das Ciências, quando era presidente o saudoso jornal Câmara Pina, que é sobre a Bula Manifestis Probato, e em que há uma tradução em inglês das Constance of the History of Portugal, que vem publicada nas obras escolhidas, portanto é aqui outra, para além do Model of State Exportation, que também está incluído. E não podia deixar de incluir ali o destino histórico dedicado a Veríssimo Serrão, porque justamente é, digamos, nessa sessão solene da Academia, com a deputada por Ramalhanes, as duas apresentações seguiram-se e de facto vê-se ali o fulgor da relação que existia entre ambos. Claro que o saudoso Joaquim, com aquele fulgor ribatejano, e o meu pai com uma dimensão mais transmontana, vinda da mãe, era de facto absolutamente extraordinário vê-los a debater e, enfim, está aqui. Eu nunca chamo, contrariamente ao que se disse, nunca chamo à Maria do Rosário discípula, nem à Ana discípula da discípula. Isto é uma simplificação televisiva contra a qual me insurjo. É a discípula dileta e a discípula dileta da discípula dileta. Isso é que é o que está correto nos textos. Queria só trazer esta correção. Agora, depois, o tema que eu irei versar aqui é um tema em que, portanto, eu em certas coisas conversava muito com o meu pai, naturalmente, havia conversas que nos afastavam, outras que nos aproximavam e outras que eram mais, uma coisa mais científica, que nos mantinham. Uma das coisas que eu nunca consegui convencer era da existência da Cplp. E neste texto ali em baixo, Caras e Citações, que é entrevista, entrevistas a professores da Faculdade de Letras e a alunos do curso de Histórias de Estudos Africanos, feitos pela minha filha Ana, está justamente essa, um dos estudantes diz que a Cplp é uma instituição fantasma. Portanto, o que eu tinha aqui era, no fundo, uma maneira de evitar e de contrariar essa ideia. E, para isso, socorri-me do outro livro que está ali, como as bandeiras, que são as bandeiras dos países da Cplp, que é da autoria de um historiador que morreu prematuramente, Miguel Rodrigues. Ele, Miguel Jasmins Rodrigues, ele apareceu naquelas comemorações que fizemos em 2004 e até teve um comentário relativamente ao meu pai, um bocadinho desagradável, que levou logo quer o João Carlos Espada, quer o Titita, o Armando Marques Guedes, a defender a honra do convento e tal. Era uma pessoa um bocado bizonha, mas fez um trabalho notável aí, juntou uma série de textos e o título é Futuro História da Lusófonia Global. O título que vem a seguir foi inaugurado, foi um simpósio feito nesta mesma sala, em 18 de dezembro passado, e tem um título que é um bocadinho parecido com a Lusófonia Global, que é Globalização em Português, Revoluções e Continuidades Africanas. Faz parte dos 150 anos de Alfredo da Silva. E, portanto, no fundo, o texto que eu tinha pensado era andar à volta do Futuro História da Lusófonia Global e da Globalização em Português, que no fundo acaba por vir dar ao mesmo. O resumo seria Continuidades da Lusófonia da Lusófonia Global, deixe-me cá ter a certeza que não me... Exatamente. Pois, porque eu esqueci-me que havia ali, peço desculpa, havia ali uma capa da revista Monocle, que é uma revista inglesa que alguns conheçam, a Vila já foi embora, mas... Portanto, está ali. Em que se vê uma coisa chamada Generation Lusofonia. Isto foi em 2012, enfim, um período assim mais carregado, e em que esta revista com característico humor inglês diz que toda a gente precisaria de a bit of lusofilia. amizade e carinho relativamente às questões da lusofonia. E então eu tinha este texto, e é isso que depois tentarei desenvolver, Continuidades, cá está, as continuidades e as revoluções é um tema fundamental, continuidades lusófilas sem silos, porque há aqui a questão dos silos, o Zé Luís sabe isso no nosso projeto da Carta à Rainha Lusófona, há muito esta ideia de tentar, através de uma abordagem interdisciplinar, evitar os compartimentos. E depois, e acabo com isto, encontrei num estudo, no livro de homenagem a António Cessaraiva, que já aqui foi citado, uma interpretação da Revolução Republicana Brasileira, mostrando até que ponto o Brasil, que tinha sido um elemento de fixação quando se tratava das possessões no Oriente, se acabou por ser, contribuir para criar a ideia de que a monarquia, era a única monarquia do exemplo de México, que acabou mal, era o único exemplo de monarquia. Há trabalhos, há trabalhos recentes de historiadores americanos, era o Carpe de Princeton, que dizem que realmente, por um lado, demonstram que a política externa americana era totalmente dominada pelos sulistas até à Guerra Civil, e que eles entendiam que o Brasil era o modelo de civilização. Portanto, um bocadinho ao contrário de tudo aquilo que nos dizem da herança colonial da América, aspas, latina, fecha aspas, quer dizer que ali, no fundo, é a parte subdesenvolvida, e isto realmente alterou-se. E, portanto, a análise que nos leva a concentrar-nos no efeito dessa revolução puramente externa, mas que foi logo ministro do reinado de Dom Carlos, e, de facto, ele explica com detalhe que a propaganda republicana teve mais sucesso, porque conseguiu esta ideia, em parte também por inabilidade, obviamente, de quem tinha o poder, de que havia um progresso natural para a República. E, portanto, esta análise que ele faz, e que me impressionou enormemente, eu depois amelhorarei, mas… cá está, continuidades lusóferas sensíveis. As abstrações mal calibradas e mal definidas em relação a esta nossa experiência de mudança têm feito, por vezes, subalternizar este nosso poderoso núcleo de verificação histórica ou política. E depois fica a conclusão. Temos de concluir que a nossa capacidade crítica como corpo coletivo não tem deixado persistir muito tempo no nosso património de cultura e a ação política as propostas que têm insistido em a subalternizar. Deixem-me ler outra vez, porque isto é realmente uma mensagem de confiança e de esperança. Temos de concluir que a nossa capacidade crítica como corpo coletivo não tem deixado persistir muito tempo no nosso património de cultura e a ação política as propostas que têm insistido em a subalternizar. Ou seja, aqueles que acham que realmente, enfim, isto não podia ser pior, fundamentalmente, não é agora, não estou, evidentemente, tinha aqui uma série de comentários sobre, particularmente, particularmente agora que há presidência portuguesa, comparando-a com uma presidência que conheço bem que é de 92 e que de facto, quer dizer, tem sido completamente ausente. Portanto, a questão aqui é manter a esperança. E dentro deste espírito, manter a esperança, termino evocando mortes de duas pessoas muito diferentes que também me marcaram muito e já foi referido aqui o termo interdependência e são pessoas que utilizaram esse estelo. Richard Cooper, meu querido professor e amigo em Yale, e Chiara Lubick, que também tem a ideia da interdependência como filosofia política. E eu, ao lembrar os dois, juntamente com o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e a minha madrasta, eu queria aqui fazer, dar esta ideia de que, quer a Luísa, quer eu, temos acompanhado isto, temos tentado manter aquilo que o meu pai nos deixou e que, tão bem e de uma maneira tão diversa e tão autêntica hoje, nos trouxe aqui. E, portanto, como é que se diz isto? Só mesmo em inglês. Zé Luís, I owe you one. Muito obrigado. Nós, quando falávamos sobre tantas pessoas a falar, será que conseguimos fazer isto até antes das seis? E, graças à tua contenção, nós terminamos mesmo antes das seis? Muito obrigado a todos os presentes, pelos oradores, aqueles que aqui se juntaram. Muito obrigado também, ainda, aos confrados e convidados que continuam presentes nesta sessão. Recordando que teremos a próxima sessão no dia 27, a sessão da classe de letras. Nesta altura esperemos estar também com o nosso presidente da classe de letras, Jorge Gaspar, que uma vez mais me pediu para se associar a esta sessão de homenagem, lamentando-me imenso, por razões que tive a oportunidade de dizer no início da sessão, não poder fazê-lo presencialmente. Muito obrigado a todos e está encerrada a sessão. Voltamos a reunir no dia 27.